da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o pagamento do piso salarial profissional, piso salarial dos profissionais de educação básica, e que está garantido no artigo 201-A da Constituição do Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Tarcísio de Castro Monteiro, superintendente da Superintendência de Gestão de Pessoas e Normas da Secretaria de Estado e Educação, representando a secretária Jura Figueiredo Goitacá Santana. Jéber Soares de Oliveira, superintendente central de administração financeira, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Fazenda. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindhute Minas Gerais, que está conosco presencialmente, a quem agradecemos a presença e participação. Gisele Costa, professora de História da Educação Básica da Escola Estadual Umbelina de Andrade Gomes, em Cambuquira, presente conosco virtualmente. José Geraldo Mota, assistente técnico da Educação Básica da Escola Estadual Mariano de Abreu, no bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, presente conosco remotamente. Fernanda de Fátima Rocha, professora de História da Escola Estadual, prefeito Zico Paiva, em Sete Lagoas. Antônio Juscelino Carneiro Dias, Fernanda, que está presente conosco remotamente. Antônio Juscelino Carneiro Dias, professor de Geografia da Escola Estadual Tancredo Neves de Unaí, presente conosco remotamente. Ronei Moreira Conrado, professor de Educação Básica de História da Escola Estadual Alvarenga Peixoto, Natalândia. Maria Perpétua de Souza, professora aposentada da Escola Estadual Quintino Vargas, João Pinheiro. Álvaro Mota, homem de faria, professor de História da Educação Básica da Escola Estadual Augusto de Lima, Belo Horizonte. Diliana Márcia de Barros, Lisboa, professora de Educação Básica, de Geografia da Escola Estadual, professora Nair de Oliveira Santana. Fernanda Carla Correia de Oliveira Cassimiro, professora de Educação Básica da Escola Estadual Doutor Norberto Custódio Ferreira, em Cataguases. Tamayne Gonçalves Nogueira, professora de Educação Básica de Matemática da Escola Estadual Martinho Antônio Ornelas Formoso, de Formoso, desculpa. Soraya Issa Siqueira, técnica da Educação do Órgão Central da Secretaria de Estado da Educação. Anderleia Paula, professora da Escola Estadual. Antenor, professora de Língua Portuguesa, em Vespasiano. Fernando Henrique dos Santos, especialista em Educação Básica de Capinópolis. Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, subsessão do Sindhute, que está aqui presente conosco presencialmente. Ainda aguardamos a entrada virtual de vários convidados e convidadas para que nós possamos fazer os debates dessa terça-feira. Já agradeço a cada convidado e convidada que estão aqui conosco remotamente ou presencialmente. Esse requerimento foi aprovado de forma unânime pela Comissão de Educação, por todos os seus membros presentes no dia da votação. O requerimento é de minha autoria. Como todos sabem, em 2008, nós tivemos a conquista da regulamentação de um artigo da Constituição Federal, regulamentando o piso salarial profissional do magistério. Na verdade, toda a categoria profissional, entre as suas características, está a definição de um piso salarial. O Brasil fez essa regulamentação com muito atraso da Constituição de 1988 para a sua regulamentação em lei em 2008. Não satisfeitos e achando que profissionais da educação não tinham direito a um piso, vários governadores questionaram a legislação pedindo a sua inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade no STF, onde nós tivemos em 2011 o julgamento final dessa ação, em que o STF, contra o pedido dos governadores na época, disse que piso era o vencimento básico e não o total da remuneração. Também a garantia de um terço de hora atividade, que é exatamente o período dentro da jornada da professora para planejamento, avaliação, os procedimentos que são próprios da nossa carreira do magistério. Aqui em Minas Gerais, a nossa história é muito sofrida e de muita luta. Primeiro, porque o governo à época, em 2010, em 2011, o governo à época não reconheceu o piso salarial integral para a jornada existente no Estado. Então, aí começa uma primeira briga, que é exatamente a falsa discussão da proporcionalidade. Se fosse para ter proporcionalidade, não precisava de piso, porque o valor do piso, ele não é um valor elevado, de modo que nos dê condições de, eventualmente, discutir uma proporcionalidade. Que a legislação federal, conquistada em 2008, estabelecia e continua estabelecendo, é um teto. Qual é o máximo da jornada? Que é o máximo de 40 horas. Então, por isso que a legislação está bem determinada, até 40 horas. Bem, foram muitas batalhas, foram muitas lutas. Lembro da greve de 2010, que foi uma greve judicializada pelo governo do Estado, criminalizada, em que, uma greve, inclusive, que atingiu todas as superintendências regionais de ensino, com forte participação, em que o Estado assumiu o compromisso de, num grupo de trabalho, construir uma nova política remuneratória. Qual foi a nossa surpresa? Quando a nova política remuneratória do governo do Estado, à época o governo era do PSDB, dentro do choque de gestão, iniciado por Aécio Neves, dado continuidade pelo atual senador Antônio Anastasia, na época, então, o governo resolveu instituir o subsídio como forma de remuneração. Nós sempre dizíamos, se o subsídio fosse bom, o governo tinha proposto para todo mundo do funcionalismo. A educação foi a única, o único alvo dessa política nefasta, que trouxe um grande atraso à vida dos profissionais de educação. Porque, junto com o subsídio, veio um processo de congelamento da carreira, de anular o tempo anterior para a conquista de progressão, e de 2012 a 2017, a categoria, então, ficaria com os seus níveis de promoção, que é pela formação, pela escolaridade, congelados. Além disso, alterou, diminuindo, que antes do entre níveis era de 22%, diminuiu para 10%, acabou com direitos históricos que a categoria tinha, que eram conquistados, cada um por suas regras próprias, como o adicional de desempenho, como o trintenário, como o bienio, como gratificação de pós-graduação, e fez uma política de achatamento salarial, que eu costumo dizer que, até hoje, a categoria não se recuperou de tamanha mudança estrutural. Bem, em 2015, nós conseguimos uma greve, antes disso, de 2011, que foi uma greve a maior da história em Minas Gerais, de 112 dias, criminalizada novamente, judicializada. Na época, vários setores do funcionalismo estavam em mobilização e em luta. A nossa da educação foi a maior. E, naquele momento, então, a categoria reafirmava a sua luta pelo piso salarial. Em 2015, nós tivemos, então, uma conquista, que foi o fim do subsídio como forma de remuneração, o retorno ao vencimento básico, e a regulamentação da Lei Federal 11.738, aqui em Minas Gerais, que foi a Lei 21.710, de 2015. Um processo que previa a bônus, com posteriormente incorporação, a inclusão de todas as carreiras, as oito carreiras, da educação na política de piso salarial, e não apenas as carreiras do magistério, que aqui, no caso, em Minas, são três, mas as oito carreiras, garantindo a elas todos os reajustes. Encerramos, naquela oportunidade, a falsa polêmica da proporcionalidade, com reconhecimento em lei, da integralidade do pagamento do piso salarial para a jornada existente na carreira, e a paridade, que foi uma importante conquista, no sentido de que todos os reajustes praticados pelo executivo, que fossem aplicados aos servidores da ativa, também seriam praticados aos servidores aposentados com direito à paridade. desse primeiro marco, nós ainda tivemos que avançar. Primeiro, na conquista de um adicional de valorização da educação básica, esse adicional, a importância dele, ele se desvinculava à meritocracia, que era a grande questão do choque de gestão, e, nisso, nós conseguimos fazer essa alteração na Constituição do Estado, reintroduzindo direitos vinculados exclusivamente pelo tempo de serviço. Em 2018, a categoria, cobrando não só o cumprimento do acordo assinado em 2015, mas também todos os reajustes e também parcelas devidas em atraso, a categoria realizou uma nova greve, e o que sempre o governo alegava era a necessidade de enviar à Assembleia projeto de lei autorizativo, e nós defendíamos que a política do piso salarial já estava definida nacionalmente com as portarias interministeriais todo final de ano, que determinava o reajuste para o próximo período. E aí, nós resolvemos esse conflito com uma nova conquista, que é a introdução do piso salarial na Constituição do Estado, proposta de emenda à Constituição, à época liderada a nosso pedido pelo deputado, então deputado estadual, hoje federal, deputado Rogério Correia. Bem, pessoal, essa é uma pequena parte dessa história de luta. Lamentavelmente, até o momento, nós estamos no terceiro ano do governo Anastasia, perdão, do governo Anastasia já passou, fica lá, do governo Zema, e o governo Zema ainda não apresentou nenhuma proposta da categoria. Então, uma legislação que é fundamental, que garante valorização, e garante uma política reparatória aos profissionais da educação historicamente desvalorizados, que o governo Zema não apresentou nada, o que é lamentável, porque aos profissionais da educação, até agora o governo Zema pediu sacrifício. Enquanto ele faz outras políticas, para a gente ele pede sacrifício. Não achamos que aos... Obrigada. Que aos profissionais da educação deva se pedir sacrifício, deve-se elaborar uma política de valorização. Já discutimos esse assunto aqui em outras oportunidades, por iniciativa minha, aqui na Comissão de Educação, questionamos o mínimo constitucional, que o governo não aplica, e, portanto, há recursos, se ele corretamente aplicasse. Também já fizemos o debate da questão do Fundeb, de que há recursos do Fundeb, nós acompanhamos o extrato, as condições do Fundeb, agora ainda mais com a conquista do Fundeb na Constituição Federal. Enfim, saídas existem para que o governo apresente uma política de valorização dos profissionais da educação, que é muito específica, porque é um piso salarial. Um piso salarial, cuja sua origem de legislação é a Constituição Federal. Bem, às vezes as pessoas me perguntam toda vez que eu faço histórico, que eu defendo, que eu questiono, ah, mas em Minas é uma fantasia. Não é uma fantasia, esse processo foi uma importante conquista, se nós não tivéssemos na legislação tudo o que eu citei, nós teríamos perdido muito mais, no sentido de que aquilo que fica discricionário para os governos fazerem, eles fazem sem dó, é isso que eu tenho observado. Então, quaisquer questões relacionadas a direitos da educação não foram modificadas, porque precisa de uma modificação na Constituição do Estado. Então, você tem uma proteção maior, e eu não tenho dúvida que essa proteção está sendo importante para o momento que nós estamos enfrentando. Bem, para essa audiência, além do Sindhute, a quem agradeço e parabenizo pela luta, que está sempre conosco, e acho que uma das minhas obrigações é exatamente no Parlamento dar o espaço como parlamentar a quem faz a representação da categoria, então a Denise está aqui conosco representando o Sindhute, a importância de nós termos todo esse histórico técnico que será apresentado pelo Dias, e o Diego está conosco, mas era preciso avançar na forma de pensar essa audiência. Então, por isso, trabalhadoras e trabalhadores em educação estão conosco nessa audiência, não em substituição ao sindicato, que a representação sindical é muito bem feita pela Denise, mas o nosso objetivo é que o Poder Legislativo, que a população mineira, escute a vida concreta das professores que estão aqui, dos especialistas da educação básica, das ATBs e das técnicas de educação, das auxiliares de serviço, porque a vida está difícil, a vida piorou muito, a vida está custando mais, em comparação com uma categoria que está com um salário, podemos dizer, congelado, e com outros direitos que não estão sendo pagos ou reconhecidos pelo governo do Estado. Nós temos problema na demora de pagamento de progressão, de promoção, do ADVEB, enfim, a educação continua pagando essa conta que os governos acham que tem que ser paga por alguém e jogam nas costas daqueles que estão mais vulneráveis, se nós pudermos assim definir no caso do funcionalismo. E os números e dados que serão apresentados, eles estão inequívocos. Eu tenho muita vergonha do Estado, como Minas Gerais, na dimensão política e econômica, submeter os seus profissionais de educação a essa situação. O objetivo dessa audiência é contribuir para pressionar, para reverter essa situação, que é horrível, vergonhosa, e o governo do Estado tem que aprender a fazer propostas e dialogar, e encaminhar a mudança dessa situação. Repito, há três anos, 2019, 2020, 2021, o governo Zema não apresentou nada em relação à situação salarial dos profissionais da educação. A única iniciativa foi da Assembleia Legislativa. Eu fui uma das autoras de uma emenda que foi votada e aprovada em plenário para o reajuste salarial conforme os valores do piso salarial profissional nacional, que o governo Zema vetou, e que, lamentavelmente, nós não obtivemos o número de votos necessários para derrubar o veto do governador. Mas foi a única iniciativa. Então, eu convido todos que nos acompanham a conhecer a realidade da educação, a compreender como é que a professora do seu filho sobrevive com o salário que ela tem. Como é que a auxiliar de serviço que faz a limpeza da escola do seu filho sobrevive com o salário que não tem. Como é que a especialista da educação básica sobrevive nas atuais condições. E como é que as carreiras relacionadas ao órgão central, superintendências, agonais de ensino, são muito importantes e muitas vezes invisibilizadas, também estão vivendo. Então, são esses os objetivos e as propostas da nossa audiência. Eu queria começar a propor que a gente pudesse começar a ouvir o Diese, com o estudo que o Diese nos trouxe, a quem agradeço imensamente a iniciativa e a sempre disponibilidade em estar conosco. Na sequência, a minha proposta é que a gente possa fazer a escuta virtual dos convidados que estão conosco. e fechamos com os representantes da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria da Fazenda e com o SINGIUT. Nós também estamos aguardando, eu convidei alguns profissionais da Escola Estadual, Maestro Vila Lobos, para que estivessem aqui conosco. Eu acho, na verdade, que nós poderíamos ouvi-los antes de nós iniciarmos, porque depois, ao iniciarmos, nós vamos ter condições da escuta com todos que estão conosco virtualmente, está bem? Vou só verificar aqui quem que a gente chama para que a gente possa fazer a escuta da Escola Estadual Maestro Vila Lobos. E o problema, há uma grave situação de violação da gestão democrática nessa Escola Estadual. Então, quando alguns profissionais fizeram contato comigo, eu disse a eles que a Comissão de Educação estaria aberta e à disposição para que pudesse fazer a escuta e os encaminhamentos necessários. vou suspender os trabalhos por alguns minutos para a gente poder organizar, está bem? Os trabalhos estão suspensos. Da Assembleia, enquanto as pessoas da Escola Maestro Vila Lobos descem para que nós possamos recebê-las e fazer a escuta, nós vamos dar sequência à audiência conforme já estava convocada e quando todo mundo já estiver organizado e estiver conosco, a gente para, faz a escuta da escola e retoma as atividades da audiência. Nós já havemos combinado de iniciar com o Diego Rossi que fará a apresentação do estudo técnico. Na sequência, os nossos convidados que estão aqui, eu já queria combinar previamente com vocês uma fala entre 3 e 5 minutos de modo que a gente possa escutar todas as pessoas e para a gente é muito importante a escuta de todo mundo, está bem? Excetuando as secretarias que estão presentes, depois a gente pactua o tempo para que vocês nos deem os retornos. Então, com a palavra, Diego Rossi, que é economista e coordenador técnico do Diese na subsessão do Sindicato. Bom dia a todos. Agradecer a gentileza pelo convite para estar falando um pouco sobre a situação do pagamento do piso salarial de educação nesse resgate que a deputada fez. Então, quando tem muitas pessoas também, para não alongar muito, é sempre importante mostrar também um pouco da realidade de quem que a gente está falando, de qual categoria que a gente está falando. se a gente for pegar a folha de pagamento de junho desse ano, de 2021, que é a última folha disponível, dentre os 51 órgãos, entidades do Poder Executivo que constam na folha de pagamento do Estado, a Secretaria de Educação, os revidores da Secretaria de Educação estão na 49ª posição, ou seja, com a terceira pior remuneração do Estado. Então, é uma categoria que tem uma remuneração baixa, e aqui é remuneração, vencimento básico, aqui é considerando as gratificações, tudo isso. Então, assim, é um valor muito baixo, em detrimento das outras categorias que têm remuneração média de 20 mil, 11 mil reais. Aqui podem questionar alegando da quantidade de servidores em cada órgão, mas a gente tem que lembrar que a valorização da educação ela é constitucional, tem a legislação tanto constitucional tanto federal quanto a nível estadual e essa política não vem sendo implementada. Lembrando que tudo que já foi feito nesses últimos anos sempre prejudicou a educação principalmente. Então, assim, como a deputada já citou, tem a lei federal 11.738 que regulamentou o piso, a lei estadual que criou a nova política remuneratória retirando a questão do subsídio retornando ao vencimento básico e alguns outros pontos com a política que seria de em 2018 era para ter se alcançado o valor do piso e temos também na Constituição Estadual que assegura o reajuste do piso da mesma forma aplicada na legislação federal. Pode passar, por favor, mais uma. aqui a gente tem um resgate histórico a partir da implementação do piso a legislação de 2018 mas deveria ter começado o reajuste em 2009 mas com a negociação do MEC e da AGU na época esse reajuste sempre vai ficar com um ano de defasagem. Então, começou a ser implementado a partir de 2010 e vem sendo até hoje com exceção de 2021 que o reajuste foi de 0% isso a gente tem que deixar claro que o reajuste zero do PSPM para 2021 é uma manobra política do governo federal porque a previsão de reajuste era de 5,89% e se você questionar o MEC ele não consegue explicar o porquê que teve essa redução. Isso aí foi uma tentativa para tentar se adequar uma lei complementar que zerou os reajustes e ferindo uma outra reajustação. Então, nesse destaque de cinza que eu estou colocando é o período que foi concedido o subsídio no Estado. Durante o subsídio teve apenas dois reajustes mas o que é importante lembrar que o subsídio ele pegou toda a remuneração do servidor e transformou em uma coisa só. E aí, o que acontece com isso? Quando foi adequar as novas tabelas aquele servidor que estava com o valor acima ou abaixo do valor da tabela ele sempre tinha que ele sempre estava adequado num pedaço abaixo da tabela e ele ganhava a diferença para chegar naquele limite da tabela como vantagem de pessoal por exemplo se a remuneração do servidor estava em mil reais só que onde ele estava alocado na tabela estava de mil e trezentos reais esses trezentos reais a mais era dado como vantagem de pessoal e aí o que que por que a gente não pode fazer um comparativo do subsídio com o vencimento básico? porque no caso do subsídio essa vantagem de pessoal ela era deduzida de qualquer reajuste então no reajuste por exemplo que teve em 2012 de 5% se esses 5% fosse cinquenta reais e a vantagem de pessoal era trezentos o que que aconteceria? a pessoa continuaria com os mil e trezentos só que a vantagem de pessoal dela que era de trezentos caía para duzentos e cinquenta então é como se o subsídio aumentasse para mil e cinquenta a vantagem de pessoal reduzida pode dizer cinquenta e continuaria os mil e trezentos então era se não tinha alteração na remuneração no valor recebido pelo servidor então a gente não pode fazer esse tipo de comparação e aí quando a gente vai analisar as alterações que foram feitas no vencimento básico de fato a gente pode passar é o seguinte a gente considera que em 2015 quando acabou a política remuneratória do subsídio e transformou em vencimento básico então para eu comparar vencimento básico com vencimento básico eu tenho que comparar com vencimento básico o último que teve que foi em 2010 então comparando o valor do vencimento em 2015 com o de 2010 você teve um aumento do vencimento básico nesse período de 62% em média isso significa o que? que mesmo assim ainda tem uma defasagem em relação ao piso por exemplo se o piso de 2010 para 2021 teve um crescimento de 203% acumulado as alterações no vencimento base as acumulam 143% então a gente tem uma diferença de 60 pontos percentuais de crescimento então ou seja aqui no estado não vem sendo cumprido os reajustes se a gente for pegar aqui em 2010 teve um reajuste depois no subsídio teve dois reajustes e em 2016 também teve um reajuste em 2017 a alteração no vencimento básico vem em decorrência da incorporação do abono de 2016 então você teve uma mudança no vencimento base mas não foi um reajuste relativo à questão do piso então pode passar por favor então aqui só para vocês terem uma ideia a questão de comparação hoje em Minas o piso vou pegar o exemplo referente ao professor então o piso do professor hoje está em 1982 54 se fosse o governo do estado conceder um reajuste para compensar todos os atrasos do piso ele teria que fazer um reajuste de 45 45% no vencimento básico para alcançar o atual piso nacional que está em 2886 tá aí vamos pegar então vamos supor que uma questão de negociação fosse considerar só do último reajuste da última incorporação da abono que é 2017 para 2017 até 2021 que tem uma perda acumulada de 26% teria que dar um reajuste de 35% e o piso seria 2680 reais arredondando e considerando se o governo quiser considerar se o governo propor só pagar por enquanto durante a gestão dele tá que tenha acumulado uma perda de 14% o reajuste teria que ser 17,55 reais 55% que daria um vencimento de 2330 então assim tem várias possibilidades em relação a quando a gente vai analisar o pagamento do piso eu sei que o para manter em dia é o pagamento total tá que é o que vem lá desde considerando os reajustes desde 2009 para cá e aqui a gente tem que lembrar como a categoria da educação ela sempre é atacada né e isso foi dito ano passado durante as discussões sobre a reforma da previdência no estado que a gente falava que com o aumento da contribuição ia diminuir o rendimento líquido do servidor então ou seja ia perder um poder aquisitivo né poder de compra do servidor da educação em todos os servidores mas no caso específico da educação se a gente for pegar as informações que constam na folha de pagamento que tem no portal da transparência do estado e que tem no portal do tribunal de contas né e comparando as duas do total de quase 210 212 mil servidores sem considerar os aposentados né fazendo um filtro para colocar só os efetivos porque os designados eles contribuem para o INSS e comparando essas duas folhas desses 200 mil reduziu para 90 mas o nome dos servidores que constam nas duas folhas encontramos em 70 mil servidores e a gente pode ver que uma pequena parcela de 20% não houve alteração aquelas pessoas que continuaram na faixa de 11% mas a partir dali né os 56 mais 56 mil servidores tiveram aumentos na sua líquida de contribuição que isso gera um impacto também no poder aquisitivo então a gente teve pessoas que tiveram é bota aí 80% tiveram desconto aumento da contribuição que o impacto anual né no seu poder aquisitivo ele varia de 3% a 37% tá a gente tá falando aí num período que a gente tá tendo elevação dos preços inflação muito cara pessoas passando fome e ainda um pessoal que tem a terceira pior remuneração do estado tendo um impacto negativo na sua renda devido a reforma da previdência aprovada ano passado né e aqui pra gente finalmente a questão é mas por que que o estado não paga o reajuste né a gente tem que entender um pouco como é que ele lida com o recurso que chega pra ele né que ele arrecada em relação a isso então a gente tem nos demonstrativos do governo uma parte que fala sobre disponibilidade financeira e conciliação bancária isso serve pra que isso serve pra verificar se o que tá no caixa do estado é exatamente ou está próximo do que tem da contabilidade tá e isso são informações que o governo divulga no relatório resumido da execução orçamentária no demonstrativo referente aos gastos da educação tá o que a gente pode ver aqui por exemplo no fundebre né ano passado né no final do ano passado tinha em caixa referente ao fundebre algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões de reais este ano até o mês de junho né entrou do fundebre 5 bilhões e meio tá aí a gente tem comparo com com as despesas né a gente tem das despesas o que foi pagamento do ano de 2021 é 3 bilhões e 400 milhões e de reza a pagar 645 mil reais 645 milhões de reais reza a pagar são as despesas do ano anterior isso dá um saldo financeiro conciliado de 3 bilhões 987 vão arredondar para 4 bilhões para ficar mais fácil isso significa o que? que esse recurso ele tem que estar no caixa do estado se não tiver o estado tem que justificar por que que não está porque o valor desse saldo conciliado é o valor que deveria estar segundo os manuais de contabilidade pública disponível para o estado para o estado utilizar a mesma coisa acontece com o salário de educação né que tem recursos um saldo financeiro conciliado de 3 bilhões e 400 milhões de reais então somando tudo aí dá algo próximo de 7 bilhões e meio de reais de recursos que deveriam estar no caixa do estado para ser utilizado na educação pode passar mais um por favor é que deixa um pouco para é o que acontece nós estamos falando sobre pagamento do piso e eu venho com informações eu venho com informações referentes ao salário e educação por que que eu faço isso porque uma questão que a gente tem que entender que o tribunal de contas tá em 2016 ele já definiu que o o recurso do salário e educação ele pode ser utilizado para pagamento da remuneração na educação né o texto né um trecho que eu retirei é o seguinte não há não há impedimento para se destinar a corta parte estadual ou municipal para remuneração de pessoal desde que as atividades desempenhadas pelos servidores da área fim ou na área meio estejam diretamente relacionadas as ações programas e projetos da educação base então o que acontece a gente tem aqui uma situação em que o próprio governo do estado desse ano abriu um projeto de lei para abertura de crédito suplementar de um bilhão e seiscentos milhões de reais isso significa o que? que o estado está querendo gastar mais do que está previsto no orçamento devido a um excesso de arrecadação tá mas aqui a gente tem que lembrar o seguinte que todos os programas que o governo do estado está suplementando né a execução dele até agosto tá foi tá em 25% na média tá nós já estamos entrando em setembro né o projeto de lei ainda não foi aprovado e ele está quase que dobrando o valor desses recursos né então o que que deveria ser feito ao invés dessa suplementação o governo fazer um remanejamento ele anula por exemplo no programa atendimento aos municípios mineiros né que foi executado só 2 milhões de 494 milhões previstos ele poderia simplesmente anular essa 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 datação e fazer uma outra para o objetivo não precisava suplementar mais 327 o que ele está querendo dizer aqui que esse programa que hoje está previsto 500 milhões vai ter um orçamento de 827 milhões e nós estamos quase no final do ano isso feito com outros vários recursos então não precisa utilizar o excesso de arrecadação do Fundeb para suplementar essas essas despesas que ele colocou se ela está sendo baixa executada é só remanejar e pode muito bem estar utilizando esse excesso de arrecadação para pagamento do piso fora o prazo e vamos lembrar aqui por exemplo o o abono que falta ser incorporado né o impacto dele segundo foi dito em reuniões pela CEPLAG lá é de 20 milhões por mês se você pega 20 milhões por mês se você pega só esse ano aqui considerando que o governo resolva incorporar em outubro novembro e dezembro tá são 60 milhões se a gente tem uma excesso de arrecadação de 1 bilhão e 600 esses eles não fazem quase 15 é menos de 1% então alternativas para tentar resolver a situação cumprir o que está na constituição do estado e nas legislações estaduais e federal isso tem jeito isso tem agora se o governo falar que não tem dinheiro então ele vai ter que justificar porque que nos seus demonstrativos oficiais ele publica que tem recurso em caixa tá então o problema do a princípio o que tem o que é publicado a princípio o problema não é de disponibilidade financeira tá porque para isso disponibilidade para fazer o pagamento do piso ou dos abonos isso tem tá então assim o que eu tinha para contribuir sobre esse assunto é esse ponto que uma categoria que tem a pior uma das piores remunerações do estado né que tem recurso vinculado tem dinheiro tem disponibilidade financeira para esse pagamento e tá tendo excesso de arrecadação do Fundeb não tem sido o recurso aplicado e vamos lembrar aqui também para finalizar né que até o que até junho desse ano né o governo deixou de aplicar um bilhão e seiscentos um bilhão e oitocentos milhões de reais na educação de algo que o mínimo deveria ser vinte e cinco por cento e foi aplicado até o momento dezenove e dezenove e dezenove mesmo sabendo que o índice tem que ser apurado ao final do ano mas é histórico tá histórico aqui em Minas Gerais que todos os governos aplicaram sempre menos que os vinte e cinco por cento da educação tá inclusive esse em dois mil e dezenove foram dois bilhões e setecentos que o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas confirmaram que não foi não foi aplicado vai ter esse problema em dois mil e vinte também e é muito provável que dois mil e vinte e um isso também aconteça então para evitar essas situações é simplesmente utilizar o recurso arrecadado para educação na educação tá muito obrigado Muito obrigada Diego quero só lembrar que essa sua apresentação ficará disponível no site da Assembleia Legislativa né como resultado dessa audiência assim como é encaminhada a todos os deputados e deputadas estaduais né eu faço agora nós vamos iniciar a escuta dos nossos convidados e convidadas que são da categoria que estão aqui conosco é um combinado breve porque a nossa proposta é ouvir todos e todas e ainda fazer um momento de escuta da escola da comunidade dos profissionais da educação da escola Maestro Villa-Lobos eles já estão aqui em função né das restrições de pandemia a gente vai fazer um revisamento aqui de presença física no plenarinho mas então a ideia é ouvir todo mundo então eu preciso pedir que cada um se atenha a no máximo cinco minutos no seu tempo com um minuto eu vou pedir para ir concluindo tá bem para a gente ouvir todas as regiões do estado e todas as carreiras da educação aqui da rede estadual vou começar com Ricardo Gonçalves Barreto o Ricardo é professor da escola estadual Deiró Eunapio Borges em Patos de Minas então direto de Patos de Minas nós iniciamos a nossa escuta da realidade financeira né dos profissionais em educação aqui da rede estadual Ricardo muito obrigada pela sua presença aqui com você a palavra bom dia todos me escutam sim tá certo obrigado bom dia a todos bom dia a todos companheiros bom dia a mesa a Beatriz Sequeira pelo convite Denise Romano Diego que tem participado com a gente aí nas lutas e nos enfrentamentos aí contra a municipalização né trazendo dados aí oficiais importantíssimos pra gente conduzir esse processo bom sou professor da rede estadual de Patos de Minas da região toda aqui né já tinha outro tem outro cargo também na área da região e a todo momento a gente o que a gente tem na educação é pelo governo de Minas é uma desvalorização um abandono né então a gente fica muito triste em pensar que há muito tempo nós não temos um reajustorial né o pelo até que pelo que foi apresentado pelo Diego é mais ou menos aquilo que eu tinha notado pra trazer algumas informações né os aposentados tiveram em seus salários partes seus salários confiscados com a reforma da Previdência e isso traz um dano muito grande a toda a categoria onde vive tenta viver a todo momento de esperança só que esperança não engorda não coloca comida na mesa né não traz sustento não traz conforto não traz o mínimo que a gente tem que proporcionar a todas as famílias então todo dia nós da educação acordamos com uma surpresa né com uma tragédia anunciada pelo governo de Minas reforma da Previdência municipalização todos esses processos que vieram aí estão causando danos à nossa sociedade desemprego tudo isso além disso nós temos um grande problema os aumentos nos custos né para manutenção da vida das pessoas e o nosso salário sem reajuste a gente não consegue dar o mínimo que as pessoas antigamente conseguiam dar às suas famílias né que era colocar numa escola ter praticar o esporte tudo isso então a nossa categoria vive aí um momento de desespero muitos abandonando e muitos adoecendo aqui na nossa região nós temos um problema além do aumento dos custos financeiros aí para se manter nós temos a questão também da saúde né da nossa região onde infelizmente a nossa região por uma máfia por algum descontrole aí da do setor nosso da saúde nós não temos aí um atendimento adequado do Pirupixeng onde as pessoas têm que desembolsar dinheiro para pagar sua consulta e aí de repente tem que depois aí ser atendido em exames alguns exames e nem todos os exames então é isso que nós estamos vivendo aqui na nossa região de Patos de Minas e também em toda a região nós temos a lei do piso nacional da educação que garante o pagamento do piso porém isso não é garantido pelo estado de Minas Gerais e aí mas nós vemos em todo momento o governo estadual fazendo propagandas eleitoreiras investindo o seu dinheiro em escolas privadas aqui em Patos de Minas pelo menos ofertando cursos técnicos para os alunos em escolas privadas e não desenvolvendo a escola pública e não valorizando o profissional parece que é o desmonte da educação e também o desgaste do servidor público onde não tem seus salários nós temos pessoas adoecidas pessoas que necessitam de ajuda para se alimentar pessoas que a todo momento tem dificuldade para manter o seu padrão de vida e aí dobram jornadas triplicam jornadas para tentar buscar o seu sustento o que nós temos na verdade a todo momento nós tivemos foram o que é aquele momento de esperança que os governos olhassem realmente para a educação e avalorizassem e até financeiramente os trabalhadores da educação da forma que deveria e aí de repente vem comparar a educação pública com a educação federal institutos federais salários nós vemos que a educação ela tem seus menores salários por que isso? comparado com outras categorias que nós temos aí no país que se formam o piso salarial começa lá em cima muito maior que o nosso piso salarial e aí nós temos que nos desdobrar é um momento muito difícil que nós estamos vivendo um momento de pandemia onde aumentaram todos os gastos dos servidores em relação aos seus gastos atuais e infelizmente também com investimentos na educação nós precisamos da valorização efetiva e real de todos os trabalhadores de educação porque senão nós teremos aí uma classe totalmente esgotada e adoecida e infelizmente não conseguiremos aí chegar a alcançar os nossos objetivos que é trazer e valorizar a educação para a eternidade e manter a educação aí como algo que é importante para todos e que é de extrema necessidade porque nem todos tem condição de colocar seus filhos nas escolas particulares e nós lutamos pela educação pública de qualidade educação universitária pública de qualidade obrigado muito obrigada esse foi o professor Ricardo de Patos de Minas Patos de Minas a gente volta a Belo Horizonte que a gente vai ouvir agora a Soraya Rissa que ela é técnica da educação do órgão central aqui da Secretaria de Estado da Educação Soraya é um prazer tê-la conosco com você a palavra para que você traga suas considerações Soraya o seu áudio está fechado bom dia a todos e todas eu cumprimento aqui a mesa a deputada Beatriz que está sempre presente nessa luta e o mandato sempre disponível na luta dos trabalhadores eu sou técnica da educação trabalho no órgão central e eu sou uma servidora que na carreira no início de carreira nós temos um valor de 1967 e 34 nós recebemos esse valor desde 2017 nós temos comprovadamente uma distorção nos nossos salários já foi comprovado no governo anterior e nós tivemos um acordo esse acordo não foi cumprido o governo hoje em dia não está cumprindo com esse com essa distorção então nós temos uma uma distorção muito grande no nosso salário nós deveríamos estar recebendo hoje com o piso salarial o valor de 2.668 e infelizmente nós não estamos recebendo essa parte o que a gente cobra do governo Zema até hoje é esse cumprimento do acordo que foi uma greve que nós tivemos em 2015 dos técnicos da educação e na tabela de vencimento dos analistas educacionais da superintendência regionais de ensino e do órgão central a incorporação desse abono de um abono que foi concedido a todos e todas os apoiadores da educação conforme a lei estadual 21.710 que foi um suspiro de esperança que nós tivemos no decorrer desses anos mas infelizmente ainda não conseguimos reparar tudo esse abono está tendo um grande problema também na retenção das publicações das aposentadorias tem pessoas que não estão conseguindo aposentar porque esse abono ainda não foi incorporado as verbas retidas que todos os servidores estão tendo os retrativos de progressão de promoção de escolaridade ou de bebe férias prêmios em espécie e o pagamento dos reajustes do piso salarial que nos faríamos agora ter um poder adquisitivo maior e poder sobreviver e ter uma qualidade de vida bem maior nós podemos colocar hoje em dia que a gente recebe esse salário desde 2017 mas nós temos hoje lá em 2017 a gente pagava o preço da gasolina 3,75 hoje nós chegamos a 7 reais o gás era 53 hoje nós pagamos 98 a carne o quilo da carne eram 10 reais hoje nós estamos pagando na média de 42 reais o pacote de arroz 12,68 e hoje nós estamos pagando uma média de 26 reais como que o cidadão mineiro vai poder sobreviver com este salário e o governo Zema apresentar que nós estamos que o estado está avançando que ele está pagando a dívida e o que o povo mineiro está satisfeito o povo mineiro está sofrendo os servidores da educação estão sofrendo historicamente nós temos os nossos salários achatados e somos sempre responsabilizados pela todos os problemas que existem na educação como os servidores públicos que dão que são o maior percentual da folha de pagamento então por isso eu acho que as políticas públicas não são não chegam até nós né nós somos sempre historicamente vivenciamos políticas públicas equivocadas planos de carreira espíritos somos alvo de experimentos de propostas mirabolosas e iluminadas sempre com o velho discurso de que é preciso salvar a educação e nesse decorrer nós continuamos sendo desvalorizados desrespeitados explorados e exprimidos e oprimidos né nós fizemos um cálculo os servidores do pagamento e professores por exemplo se tiver que o governo está devendo uma faixa de 6 bilhões 488 milhões 503 mil aos servidores aos professores mais de 140 mil professores aqueles que a gente está pensando em nível inicial da carreira nesses cinco anos nesses quatro anos e oito meses de acumulado na carreira do TDE por exemplo são 85 milhões de dívida com os servidores então está impossível se o governo começa Minas é o povo o povo de Minas está sofrendo né então nós estamos cada vez mais pobre sem esperança e em qualidade de vida nós estamos aduentados com o nosso salário totalmente preso em bancos porque nós estamos precisando de empréstimos para sobreviver né e portanto portanto essa imagem que o governo está passando neste momento é totalmente enganosa nós estamos aqui apenas para fazer com que o governo nos escute a sociedade nos entenda e que a gente possa ter essa reparação e que todos nós possamos ter realmente uma vida plena e uma qualidade de vida que vale a pena muito obrigado nós que agradecemos Soraya imediatamente nós vamos passar a palavra para o Fernando Henrique que é especialista em educação básica nós vamos lá para Capinópolis para escutar a realidade de um especialista em educação básica mas antes me permitam registrar a presença presencial aqui conosco do deputado professor Clayton que é membro efetivo dessa comissão Fernando com a palavra quando der quatro minutos eu peço para você concluir por favor fique à vontade bom dia presidenta me ouvindo bem sim ok bom dia presidenta bom dia depósito parlamentares bom dia colegas de profissão concordando com o que os colegas concordando com o que os colegas falaram anteriormente a gente tem problema de pisangue a gente tem problema de professores que não conseguem pagar as contas dobra e triplicam eu por exemplo estou tranquilo com as contas porque eu voltei para a casa das minhas mães ou seja eu saí do aluguel porque não estava dando mais conta de pagar aluguel de pagar as contas e tudo mais que se tem que pagar saúde plano dentário que tem que fazer por fora e tudo mais isso porque eu sou jovem só tenho 28 sou efetivo como especialista na carreira eu sou A1 mesmo tendo curso de especialização na linha do colega da Diese eu peguei o meu salário para as pessoas saberem qual é o salário de um especialista em educação graduado em pedagogia que fez concurso público pega o salário mínimo de 2021 que é 1.045 e some mais 75% vocês tem o meu salário é esse daí é apenas 1.828 reais é o valor que eu ganho por mês isso sem gastar um real em uma golinha sem fazer se eu for ali no Ipizeng gastar algum centavo então isso cai para menos de um salário mínimo e meio o que eu quero dizer com isso em relação ao piso salarial a gente está tão defasado e eu só contei só os últimos três anos é muito a defasagem somando 2019 2021 que o ajuste foi zero e pegando o meu salário básico médio do mês de junho até o final de 2021 era para eu ter um acumulado de 65.900 reais esse é o acumulado de meu salário até o final de 2021 excluído-se sempre os décimos terceiros eu fiz essa exclusão se Minas Gerais fizesse o reajuste eu teria cinco mil reais a mais então se Minas Gerais pagasse o piso salarial eu teria 21 mil 21 mil reais a mais esse o tamanho da lacuna para quem está início de carreira para a falta de reajuste dos três últimos anos se você for comparar o salário base atual na carreira a um como especialista com o piso salarial que deveria ser pago em três a cada três anos eu perco um ano de salário isso senhores a cada três anos eu perco um ano de salário são em volta de 30 mil reais que se é perdido por ano pela falta de um reajuste em Minas Gerais e com isso servidores como eu tem que voltar para a casa dos pais para poder conseguir se alimentar bem para conseguir se vestir para conseguir o mínimo de sobrevivência a gente não está pedindo muito a gente só está querendo deixar de ser aqueles que recebem todos os problemas da sociedade aqueles que devem resolver os problemas da sociedade aqueles que tem pressão de todos os lados mas na hora de ser pago por isso nós somos o terceiro pior nós somos tratados como não sei o que eu não quero nem adjetivar isso aqui eu já coloquei em números a cada três anos eu perco um ano de salário então quando eu fizer meus 30 anos né se você for colocar meus 30 mil vezes 30 anos trabalhando para o governo de Minas Gerais eu vou ter uma perca muito grande de salário conclua só por falta de reajuste e essa falta de reajuste como a Deise bem colocou não é por falta de verba é uma política pública do governo de Romeu Zema Neto um inimigo da educação pública e um inimigo dos professores e todos os trabalhadores da educação de Minas Gerais porque ele nos trata como lixo Fernando você concluiu sim ele está me dizendo que sim eu estou sinalizando que sim obrigado obrigado a todos muito obrigada esse foi o Fernando especialista da educação básica direto de Capinópolis para conversar sobre a sua situação concreta diante da falta de política salarial do governo Zema agora nós vamos ouvir a professora Anderleia Paula da Silva ela é professora da escola estadual Antenor de Vespasiano então direto de Vespasiano Anderleia é um prazer tê-la aqui conosco com a palavra que você traga as suas considerações Bom dia deputado bom dia a todos os participantes na verdade a escola é em Belo Horizonte como ela fica bem na divisa em alguns lugares você encontra que é Vespasiano tá eu sou professora de língua portuguesa da rede pública de Minas Gerais desde 2011 2012 e infelizmente o que eu tenho notado é que essa categoria que nunca foi muito valorizada ela tá cada dia mais sendo relegada ao ostracismo a gente entende a escola como um ambiente de promoção de igualdade e equidade social como um meio de combater preconceitos né de construir uma cidadania consciente de ampliar os horizontes de prevenir a violência eu costumo dizer para os meus alunos que o braço do Estado que realmente previne a violência e que faz essa diferença sem precisar punir ninguém é a escola né e a escola é o dever do Estado e nós somos os representantes do Estado nessa função tão importante infelizmente não existe reconhecimento da importância dessa função talvez porque um povo mais esclarecido mais consciente dos seus direitos e deveres mais consciente do seu papel na sociedade mais consciente da sua importância enquanto indivíduo não seja interessante para os governos eu acredito que seja isso porque nós somos olhados com muita falta de humanidade e um dos motivos uma coisa que demonstra essa falta de humanidade para com profissional de educação é a remuneração a gente está há muitos anos sem reajuste como já foi dito várias vezes e mostrado em números pelos colegas e a gente teve um aumento muito grande nas nossas nas nossas nos nossos gastos porque durante a pandemia o professor ele teve que bancar o ensino remoto o professor ele teve que bancar a busca ativa por quê? porque o professor paga pela internet dele ele paga pelo computador dele ele paga pelo plano de celular dele o vale transporte que o governo nos oferece e eu acredito que a única categoria que isso acontece é a nossa ele não oferece o auxílio transporte de acordo com o que você gasta ele oferece uma quantia padrão em média 180 190 reais por servidor e ele desconta o que a justiça permite que fica em torno de 124 reais de desconto o que aconteceu em 2020? o governo desconta nós pagamos a nossa parte o governo paga menos de 60 reais por cargo como a gente não estava indo à escola presencialmente no próximo mês ele fazia o desconto de novo então a gente pagava a nossa parte duas vezes porque o que ele descontou já da nossa participação ele cobrava de novo então além de não nos pagar ele cobrava da gente duas vezes agora que nós retornamos ao ensino híbrido pelo menos na escola que eu trabalho nós não recebemos nenhum ebay eu comprei as máscaras do meu bolso então assim se o profissional quisesse cuidar quiser usar luva quiser usar o macacão anti-covid se ele sentir medo de ser contaminado ele tem que bancar o material então se você vai para a sala de aula você imprime o material do seu bolso porque a gente não pode ficar utilizando muito papel em sala de aula então assim a educação ela está sendo vilipendiada o tempo todo é uma violência o que se está fazendo com essas comunidades e o pior de tudo é que o discurso do nosso governo que se alinha com o governo federal é de que o professor não quer trabalhar o professor não se importa com a criança e nós o tempo todo nós fazemos na escola essa busca por problemas que acontecem e tentamos o tempo todo combater esses problemas porque o educador ele acaba ultrapassando os limites da função dele quando percebe que uma criança está sendo vítima de agressão de violência quando percebe racismo discriminação em sala de aula a gente acaba interferindo e infelizmente para o governo a gente vê que isso é cada vez mais desvalorizado um exemplo muito grande como isso não é valorizado é o caso da escola Maestro Vila Lobos porque o Thiago que vai falar com vocês é uma pessoa que eu conheço pessoalmente é o diretor vem fazendo um trabalho maravilhoso na Maestro Vila Lobos e é uma das pessoas mais humanas e mais conscientes da função da escola que eu conheço só que essa visão inclusiva essa visão do respeito às diferenças não é o que o governo busca e o que nós percebemos é que o governo usa isso para colocar a sociedade contra nós para justificar esse absurdo de salário que ele tem nos pagados nos pagados eu moro sozinha eu gasto o dobro do que eu gastava com o mercado no ano passado eu gasto o dobro do que eu gastava com remédios no ano passado então assim a gente realmente está pagando para trabalhar e esse desrespeito precisa ser combatido e infelizmente a maioria dos nossos dos outros deputados dos nossos representantes não acham que isso seja importante graças a Deus a gente tem alguns representantes como é o caso da deputada Beatriz Sergueira que está sempre aí lutando pela nossa categoria e não permitindo que a situação se torne pior do que é mas eu gostaria realmente de ouvir um posicionamento dos outros deputados e do governo sobre essa sobrecarga que vem sobre o profissional de educação eu queria saber como o Estado vai como o governo vai para a televisão vai para as redes sociais tirar foto em escola abraçado com criança se ele não oferece EPI para o profissional trabalhar se ele não oferece os meios de proporcionar uma educação de qualidade são coisas que realmente me tiram o sono e que me incomodam demais eu acho que eu queria falar só isso mesmo e queria dizer que apesar do governo nós vamos continuar ofertando o melhor que nós pudermos ofertar para as famílias para os alunos para a escola mas o fato da gente tentar ofertar o melhor não quer dizer que a gente vai baixar a cabeça e parar de lutar porque a gente trabalha com amor mas infelizmente o amor não paga conta a gente precisa sim de salário digno porque o profissional de educação ele é importante e ele precisa ser tratado com a dignidade e o respeito que ele merece era só isso muito obrigada nós que agradecemos Nelé muito obrigada pela sua presença pela sua fala e participação aqui conosco na audiência na sequência eu vou chamar direto de cataguases a Fernanda Carla que é professora da escola estadual doutor Norberto Custódio Ferreira para que traga também as considerações essa audiência na verdade está sendo uma grande aula para toda a Assembleia e Governo do Estado sobre as necessidades e realidade da educação da rede estadual então Fernanda para suas considerações e na sequência nós vamos ouvir a Gisélio parece que a gente está com uma dificuldade de conexão então eu vou passar para Gisele depois a gente volta na Fernanda vou passar para a Gisele para que ela traga suas considerações e a Gisele é professora de História da escola estadual Maria Umbelina de Andrade em Cambuquira então Gisele muito obrigada pela presença com você a palavra bom dia a todas e todos vocês estão me ouvindo gente sim sim é muito interessante isso mesmo Beatriz é uma aula que a gente está tendo com os próprios colegas as realidades são muitas mas também há muitas coisas que se repetem eu sou aqui do sul de Minas Cambuquira sou vizinha do deputado Cleito que é de Varginha e o sul de Minas está passando por tudo isso que os colegas apontaram aqui também a população ela empobreceu a gente teve N situações aqui no sul de Minas dentre elas essas geadas que atingiram a produção agrícola aqui afetou 80% que é a economia aqui da região que é agrária então uma dificuldade vai se sobrepondo a outra e a gente nós profissionais da educação também estamos passando por uma perda salarial que a deputada Beatriz Riqueira fez um histórico muito bem feito é longo esse processo cinco anos sem reajuste salarial sem ter os nossos benefícios garantidos por lei sendo convertidos no nosso salário em compensação a contribuição previdenciária ela só aumentou então a gente não só deixou de ganhar a gente perdeu o nosso salário e a economia ela não pergunta pra gente não quer saber as coisas vão aumentando o custo de vida ele só vai aumentando então isso é uma realidade de toda a população mineira e nós profissionais da educação temos que ouvir que é isso a minha fala vai muito nesse sentido aqui agora das pessoas que chegam semana passada ouvi muito isso das pessoas chegarem assim felizes com sorriso no rosto dizendo assim nossa agora vocês estão recebendo em dia e aí eu fico assustada que eu fico assim o que as pessoas estão querendo dizer com isso vocês estão recebendo em dia aí eu paro a minha primeira resposta é assim não nós estamos com 5 anos sem reajuste salarial aí as pessoas param e pensam então assim pra sociedade mineira pra comunidade escolar parece que é meio complicado de entender o que tem vindo acontecido com a gente por que a gente se manifesta tanto por que a gente está sempre nesse embate com o governo que não respeita nossos direitos então a população ela fica sem entender pra eles o que foi publicado na imprensa que o governo fez uma excessiva campanha imediática dizendo que nós estamos recebendo em dia e nós não estamos recebendo em dia isso tem que ficar muito claro pra sociedade mineira nós estamos com uma defasagem salarial de 5 anos a DVEB a pessoa está com mais de 5 anos de efetivo serviço e a DVEB não é publicado o estágio probatório não está sendo publicado eu já terminei meu estágio probatório ele não foi publicado eu não mudei de letra eu não tive esse benefício convertido no meu salário e assim vários outros colegas os dados foram apresentados por colegas e pelo Diego e pra piorar toda essa situação ouvi de um especialista de um economista dizer que o Estado está com excesso de verba do FUNDEB então pra onde está indo esse dinheiro qual que é a justificativa que o governo vai dar pra esse excesso de verba do FUNDEB que não está sendo convertido na educação então eu queria deixar isso muito claro pra população mineira que nós não estamos recebendo em dia nós estamos com uma defasagem no nosso salário se nós estivéssemos recebendo em dia a gente estaria recebendo esses benefícios que nos é garantido por lei porque ai do professor do profissional da educação que não seguia a lei se a gente não fizer aquilo que está estabelecido em lei nós somos cobrados imediatamente e a gente retribui a gente repassa essa demanda pro governo da mesma forma que nós temos deveres nós também queremos que nossos direitos sejam garantidos e o governo nos diz que nós não queremos trabalhar que nós enfim usam palavras até de baixo calão com respeito a gente então a população mineira tem que entender que o profissional de educação não está recebendo em dia ele não está recebendo aquilo que é garantido por lei e que o governo não está sendo honesto conosco nem com a própria população de Minas Gerais não acreditem em qualquer propaganda ouçam os profissionais de educação que são pessoas sérias que estão ali no dia a dia com vocês que estão passando a realidade das escolas para vocês e não acreditem nessas propagandas enganosas de um governo que não chega nem perto de vocês não quer saber o que vocês estão passando o que vocês estão vivendo e qual que é o preço que vocês estão pagando na cesta básica é como faz com a gente é o cumpra-se nós não estamos recebendo em dia e isso é muito importante ficar claro muito obrigada pela interlocução nós que agradecemos sua presença aqui conosco Gisele eu vou passar agora vou convidar agora para fazer uso da palavra o Antônio é isso mesmo Antônio Gicilino Carneiro professor de geografia da escola estadual Tancredo Neves de Unaí que vai trazer também suas contribuições ao debate seja bem-vindo Antônio com a palavra Pronto estão me ouvindo né Olá boa tarde colegas da educação professora e deputada Beatriz Sergueira e todos os que estamos acompanhando neste momento eu sou Juscelino aqui da cidade de Unaí mas na verdade sou de Arinhos aqui do Noroeste Mineiro representando aqui os colegas trabalhadores da educação do Noroeste Mineiro de uma região onde o nosso sertanista e regionalista João Guimarães Rosa deixou uma frase que eu gostaria de iniciar com ela eu quase nada sei mas desconfio de muita coisa eu desconfio deste governo do grau de sensibilidade que ele tem para com os trabalhadores da educação e eu lamento também que dentre os setenta e sete deputados que nós temos a gente encontra poucas vozes a nosso favor como da Beatriz Sergueira do professor Cleito e mais alguns poucos parlamentares eu estou na educação desde 1987 e é o pior momento que eu vejo e que eu vivo deste período desses mais de trinta e cinco anos na educação com desrespeito de um governador a falta de valorização do trabalhador eu não vou me ater aos dados aqui porque os colegas já falaram mas eu só queria lembrar que no interior como Minas Gerais é muito grande veja bem aqui no Noroeste Mineiro aqui nos municípios de Arinhos Formoso Buritis Unaí João Pinheiro e eu queria me falar sobre Arinhos por exemplo um dos maiores municípios do estado de Minas e que tem inúmeros segundos endereços e que os colegas tem a maior dificuldade para se locomover imagine agora com a questão desse aumento exagerado do combustível as pessoas estão passando dificuldade para cobrir os seus gastos na verdade Beatriz demais colegas nós estamos vivendo um momento de empobrecimento dos trabalhadores da educação e de desrespeito aos professores está numa atmosfera tão desfavorável aos professores por causa do desrespeito de alguns gestores políticos e que não reconhece a importância do servidor da educação do trabalhador do professor eu vou dar um exemplo de mim mesmo nessa pandemia a gente foi submetido a fazer uma ginástica para se trabalhar aí eu vou ter que adquirir financiar um notebook para poder trabalhar com melhor qualidade e assim quantos colegas estão nesta situação e eu estou aqui mais desabafando porque os dados que os colegas passaram e o o Dies mostrou traz uma revolta uma indignação da gente e de ver que esse governador não tem sensibilidade nenhuma aí eu queria conclamar aos deputados desta casa que tenham sensibilidade com essa categoria que vem sofrendo ao longo destes anos nós estamos aqui é desde 2017 2018 sem nenhum reajuste e o preço das coisas em 2018 por exemplo o litro de óleo quando que estava o óleo de cozinha o óleo de cozinha abaixo de dois reais e olha a situação que nós estamos hoje a carne a colega falou aí olha a situação a cesta básica quanto que subiu saúde no interior nós não temos cobertura do Ipseng aqui na cidade de Unaí uma cidade aproximadamente de 100 mil habitantes chega a quase sem mil habitantes fora o atendimento da circunviziança nós não temos um médico atendendo pelo Ipseng então a gente não tem cobertura e eu estou aqui mais a desabafando Beatriz quero parabenizar você me sinto representado na Assembleia gostaria que nós tivéssemos mais deputados mais parlamentares para lutar por nós a educação ela deve ser vício com respeito todo cidadão sujeito de direito e a educação é um direito que deveria ser respeitado pelos seus governantes aí eu me preocupo com essa questão da reforma administrativa também nós já estamos pagando aumento da contribuição da reforma previdenciária ainda vem uma reforma administrativa quero conclamar aos deputados dessa casa para que tenha sensibilidade para conosco tá bom reajuste já respeite a categoria muito obrigado Antônio muito obrigada vou passar para as considerações o deputado professor Clayton e na sequência nós voltamos para fazer a escuta do Jonas Maria Perpetua e da Diliana para você que está nos acompanhando nós estamos em audiência da comissão de educação cujo debate é o pagamento do piso salarial profissional nacional estamos agora escutando profissionais da educação de diversas regiões do estado e diversas carreiras também sobre a realidade com três anos de governo Zema nenhuma proposta em relação às questões salariais foi apresentada aos profissionais da educação então por isso mais uma vez nós estamos trazendo esse debate à comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia no sentido primeiro de que a população mineira conheça a realidade dos seus profissionais de educação porque nós que somos servidores públicos somos servidores da população não de governo mas do estado e segundo para pressionar ao final nós temos aqui representação tanto da secretaria de estado da educação quanto da fazenda para que comecem a nos dar respostas propositivas em relação à urgente necessária valorização da educação no nosso estado agora eu passo para as considerações o deputado professor cleito membro efetivo desta comissão bom dia deputada beatriz cerqueira nossa querida presidenta dessa comissão denise romano que aqui representa o sindiute quero saudar todas as professoras na pessoa da professora Gisele de Cambuquira todos os professores na pessoa do professor Antônio que me antecedeu representando aqui todos os professores profissionais de educação do estado de Minas Gerais bom eu estava ouvindo aqui as falas de cada um de cada uma e fazendo uma reflexão acerca do momento que nós vivemos eu sempre gosto de lembrar que estou deputado mas que sou professor e um professor que vem do chão de fábrica com muito orgulho e fico pensando deputada Beatriz cerqueira como que um professor no estado de Minas Gerais uma professora mãe de família e nós sabemos que muitas são consideradas aquele jargão popular o arrimo de família fazem para sobreviver nesse momento momento em que a gasolina beira os 7 reais que o gás de cozinha em alguns lugares chega a 120 que o preço do óleo como foi falado aqui absurdo o quilo aliás um pacote de arroz ultrapassa os 50 reais o quilo da carne de primeira bate os 60 reais além de uma inflação galopante que nos assola e lembrou aqui o Sandro passou aqui e gritou energia elétrica nem se fala de energia elétrica ontem inclusive numa reunião o Sandro eu estava dizendo que daqui a pouco nós vamos ter que voltar no tempo da lamparina hoje vai ser anunciado um aumento de 50% do quilowatt da conta de energia elétrica e é com muita tristeza que a gente fala isso porque ao mesmo tempo em que isso acontece nós não vemos nenhum movimento em relação a valorização salarial a preocupação com o profissional que está voltando em alguns lugares para a sala de aula mas que nesse tempo trabalhou o triplo porque foi exigido dele foi exigido inclusive eu sempre disse aqui eu não sei vocês professores mas quando eu passei pelas aulas de didática ninguém me ensinou como dar aula remotamente houve uma ressignificação de todo o processo pedagógico e aqueles que tiveram que passar por essa ressignificação são verdadeiros heróis são verdadeiras heroínas agora como disse muito bem o professor Antônio o professor Antônio o senhor é um privilegiado que conseguiu fazer as suas economias não sei como para comprar um notebook mas uma das cenas que mais me chamaram a atenção nesse período foi de um professor de geografia como o professor Antônio lá de Unaí indo para Lan House Denise dando aula numa Lan House eu me lembro que aquele dia que eu vi essa cena eu me emocionei e me emociona até agora de lembrar disso como que os nossos professores as nossas professoras são guerreiros e guerreiras e dão orgulho a essa categoria a essa profissão mas eu não quero aqui apenas trazer lamentações porque na verdade a gente vem aqui trazer também soluções porque solução tem eu queria trazer aqui primeiro uma reflexão poder público governo do estado não tem cheque especial não é como nós então vira o ano não fica ali com dívida existem ali os chamados restos a pagar mas esses restos a pagar eles não tem sido honrados eu queria trazer um dado aqui Denise que eu gostaria que você prestasse atenção nele porque eu acho que é uma bandeira que o sim de útil tem que levantar porque é bem simples muito simples vamos fazer conta eu sou da área de humanas viu pessoal mas umas continhas a gente sabe fazer então Denise deputada Beatriz Serqueira professores e professoras e aqueles que nos acompanham se a gente pegar receitas e despesas de 2019 2020 até agora sabe quanto que tem no caixa do estado eu até disse para a deputada Beatriz Serqueira eu fiz essa pergunta para professor eu nem imagino e ela se assustou com o número 40 bilhões 40 bilhões no caixa do estado se você entrar no portal da transparência isso não aparece lá ou seja estão cometendo um crime porque tinha que estar no portal da transparência aí o governo do estado pode utilizar da seguinte desculpa mas e os 36 bilhões de restos a pagar que nós temos mas não está pagando então onde está esse dinheiro a pergunta que eu faço para o governo do estado é onde está esse dinheiro aí quando a gente pergunta para o secretário da fazenda como eu perguntei e depois também o deputado Ulisses Gomes perguntou ele não soube responder o secretário da fazenda não sabe responder quanto que tem na conta da caixa quanto que tem na conta do banco do Brasil quanto tem na conta do Itaú só pode estar lá agora o meu requerimento foi aprovado aqui e o governo vai ter que responder agora pessoal eu estou falando de 40 bilhões nós não estamos contando Denise o acordo da Vale tá não estamos contando o acordo da Vale olha aqui essa esse é um dado esse é um dado muito preocupante o que estão fazendo com os recursos de Minas Gerais e nós temos ainda um outro dado que é importante alarmante e grave que são os 7 bilhões de restos a pagar com a saúde em plena pandemia e Minas Gerais o estado que menos investiu na área da saúde que dirá então na educação pessoal agora governo não é empresa para ficar fazendo caixa governo governo não é empresa para ficar se gabando para dizer que nós temos dinheiro em caixa dinheiro em caixa no estado é para ser investido nas melhorias que o estado exige e se existe hoje uma área que precisa ser valorizada que precisa ser vista e precisa de investimento acima de tudo na valorização salarial chama-se educação onde está o dinheiro essa é a pergunta que eu deixo como reflexão aqui nessa manhã obrigada deputado eu tenho fé e esperança de que ao final dessa audiência os representantes do governo do estado que estão conosco possam nos responder nós não estamos fazendo nenhuma luta utópica nós estamos fazendo uma luta real concreta sabendo que o governo do estado tem recursos para cumprir as suas obrigações e que governo que não cumpre o compromisso básico com as suas professoras com as suas auxiliares com as suas pedagogas com as suas direções de escola um governo que não cumpre esse compromisso vai cumprir o que? não é pouca coisa é o que nós estamos denunciando dessa ausência de valorização só um dado que é importante que me chegou aqui no governo Pimentel no último dia do governo Pimentel restos a pagar 7 bilhões 714 milhões 766 mil 790 mil e 18 centavos vou repetir 7 bilhões 714 milhões 766 mil 790 reais e 18 centavos sabe quanto que subiu os restos a pagar no governo Zema 30 bilhões estado eficiente muito obrigada antes de nós continuarmos a nossa escuta eu quero cumprimentar o deputado federal Rogério Correia que está conosco também remotamente que fez que fez questão de estar aqui na nossa audiência e passo a vossa excelência deputado para que traga suas contribuições ao debate bem agradecer deputada Beatriz Siqueira mais uma vez parabenizá-la pela luta como presidenta da comissão de educação e também deputado Cleiton parabenizá-lo também por estar sempre ao lado da nossa educação pública em Minas Gerais Beatriz Siqueira eu fiz questão de participar pediu você que pudesse fazer parte também nesse debate porque esse assunto ele é extremamente relevante agora por dois motivos o primeiro é que nós aprovamos aqui na Câmara de Deputados e Deputadas o novo Fundeb o governo federal não queria aliás o governo Zema também não queria o governador trabalhou pessoalmente para tentar aqui derrubar o Fundeb mas não conseguiu nós acabamos aprovando o novo Fundeb e esse novo Fundeb tem mais recursos da União e ele será permanente portanto foi uma opção que o Brasil fez em manter o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e esse Fundeb ele é essencial para que a gente mantenha a qualidade da educação crescendo e com isso também garanta os recursos para o pagamento do piso que já é uma lei também antiga de 2008 que estabeleceu o piso nacional do magistério então esse piso é uma política já antiga no Brasil e que o Fundeb é o principal responsável para que ela exista então nós temos recursos do Fundeb que garantem que é possível e necessário o pagamento do piso por isso é o primeiro motivo que eu queria colocar para você da necessidade desse debate agora o segundo é que o governo federal também é pedido de alguns prefeitos alguns governadores infelizmente o governador do Zé está de novo nisso quer que esse piso salarial não tenha o reajuste que hoje também é de uma outra lei que garante o reajuste com base naquilo que é o custo aluno essa legislação ela já existe desde 2009 e ela baliza portanto os reajustes que o piso salarial do magistério o piso salarial da educação precisa de ter pois bem semana retrasada 15, 20 dias atrás o governo tentou uma manobra aqui na câmara para terminar com esse reajuste do governo federal o governo do presidente Jair Bolsonaro e foi apoiado repito por alguns prefeitos e também por governadores como o Zema e neste apoio eles tentaram barrar esse reajuste e fazer com que ao invés do reajuste ser pelo custo aluno passasse a ser apenas pelo processo inflacionário diminuindo os reajustes e com isso minimizando os efeitos do piso felizmente nós tivemos uma vitória por 3 votos nós ganhamos por 225 a 222 então há um ataque do governo federal incentivado por prefeitos alguns e alguns governadores para terminar com o piso e na sexta-feira passada agora o presidente Arthur Lira disse que está sendo pressionado por esses agentes políticos e que esse assunto vai voltar aqui na casa então por isso a reunião que você faz agora ela é imprescindível para a gente aumentar essa mobilização no caso de Minas Gerais Beatriz era na época hoje nossa deputada presidente da comissão de educação era coordenadora do Sindicato o Sindicato fez uma intensa campanha eu era deputado estadual e nós conseguimos fazer com que a lei nacional do piso virasse também emenda constitucional eu tive a honra de ter sido o primeiro signatário da emenda constitucional que aprovou o piso aí em Minas Gerais para a jornada de 24 horas semanais esse foi o grande avanço que nós tivemos porque nós repetimos o que já dizia o piso nacional mas incluímos uma vitória do Sindicato muito importante na época que nós apresentamos eu fiz a apresentação da proposta foi assinada por 73 deputados estaduais e nós então conseguimos desde então que o piso fosse colocado como lei para a jornada de 24 horas então se o governo não cumpre o piso ele está na ilegalidade e os recursos do Fundeb estão indo e o governo não pode deixar isso como disse o professor que eu acompanhei fiquei até assustado em restos a pagar no valor de 30 bilhões isso não é gestão então o governo que tanto fala em boa gestão é boa para quem só se for para os empresários para os amigos do rei mas não é uma boa gestão para o serviço público porque educação é algo que é fundamental então eu fiz questão de vir aqui nesta reunião porque também me sinto responsável junto com você que na época era coordenador do Sindicato por esta emenda constitucional que nós aprovamos que é datada de agosto e depois eu era também primeiro secretário da assembleia e tive a honra de ir com a bancada com a mesa o diretor o presidente Heredal Cléber Lopes fiz também a assinatura da promulgação desta emenda constitucional então nós precisamos de vigiar em Minas fazer com que o governo cumpra a constituição pague o piso porque se não o fizer isso é inclusive crime de responsabilidade passivo até de impeachment o não cumprimento do piso salarial e aqui em Brasília permanecemos também vigilantes tem vários projetos que estão aqui alterando a lei do piso eu fui nomeado relator desses projetos e estou conversando com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação para que a gente possa colocar os parâmetros que são os parâmetros de hoje que determinam esses reajustes do piso para que a gente não tenha retrocesso então contem com a gente aqui em Brasília a situação aqui da gente é de resistência aproveito para dizer que infelizmente eles estão apressando a tramitação da PEC 32 que é aquela proposta de desmonte da prestação do serviço público mas que nós estamos resistentes e vamos fazer de tudo para derrotar essa proposta de emenda constitucional também porque precisamos prezar pela prestação do serviço público na educação na saúde na segurança e assim por diante mandar um abraço então para o professor Preto também nosso deputado e um grande abraço para a nossa guerreira Beatriz Siqueira mais uma vez parabenizá-los pelo trabalho excelente que vocês vêm fazendo aí grande abraço muito obrigada deputado ficamos muito honrados com a presença de vossa excelência direto de Brasília aqui conosco na luta pelo piso salarial profissional nacional e valorização dos profissionais em educação nós vamos dar continuidade nós estamos fazendo um momento de que eu sugiro ao governo que faça melhor forma de fazer educação escutando quem está na escola quem está nas superintendências regionais de ensino e os servidores do órgão central então nós estamos fazendo exatamente a escuta das pessoas sobre a sua realidade diante das questões salariais e da ausência de uma proposta de política salarial do governo Zema até esse momento que é o seu terceiro ano como governador do estado vou passar agora para as contribuições do Jonas o Jonas é auxiliar de serviços da educação básica da escola estadual Augusto de Lima em Belo Horizonte então passo para as suas considerações quando for finalizando o tempo eu peço para concluir Jonas muito obrigado pela presença você a palavra depois do Jonas nós vamos ouvir a Maria Perpétua que também está conosco virtualmente Jonas com você a palavra bom dia a todos e todas estão ouvindo o Jonas o seu áudio está muito baixo ver se você puder falar um pouco mais alto para que a gente possa te ouvir melhor vamos tentar de novo bom dia a todos e todas está ouvindo agora está ótimo obrigada pois bem eu sou Jonas William Pereira da Costa sou auxiliar de serviços da educação básica da rede estadual de ensino e há 24 anos exerço a minha função na escola com demais companheiros e quero antes de iniciar a minha fala cumprimentar a deputada estadual Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação e os demais membros também cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa e todos os deputados e deputados e que honrem a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais através daqueles 73 assinaturas que promulgaram a lei que mudou a versão do piso para a tutela da Constituição do Estado de Minas Gerais esse foi um marco e diante dessa estrutura desse alicerce é necessário a responsabilidade não é possível a gente que acorda cinco horas da manhã abre as escolas às seis prepara o café prepara toda uma infraestrutura ao receber o alunado a comunidade escolar e a gente não tem um salário para sobreviver não é nem para viver é para sobreviver tudo isso respaldado em leis aprovada com muita luta com muita garra de uma categoria que pode dobrar mas ela não quebra porque a gente também aprendemos a lição de Minas no interior das nossas escolas e eu tenho muito orgulho de pegar numa vassoura no alicate no martelo na chave para abrir a escola olhar o recreio juntos com os colegas preparo da merenda e eles na versão do governador e seu governo nos tratam de uma forma extremamente desumana nós temos auxiliares que vão a pé porque não tem o transporte nós temos auxiliares que estão passando necessidade porque pagam o aluguel não pagam a conta em dia você deixa água e luz para pagar no outro mês porque aquele restinho da conta você tem que fazer uma compra ou alguma coisa para sobreviver isso passou do limite nós temos que começar a repensar os aspectos da dignidade humana mas não no discurso que é muito fácil ir para a televisão e acusar os trabalhadores da educação que estão recebendo sem trabalhar essa é a narrativa construída e que nós devemos combater com muita veemência é inadmissível um estado tão rico um estado que tem a sua história nos pilares da democracia porque no ano que vem a gente vai conversar e se o governo não aplicar e nós sabemos que tem recurso as narrativas colocadas pelo dia a aprovação do novo Fundeb não adianta tampar o sol com a peneira essa categoria ela tem uma coisa que eu sempre acreditei o seu poder de reconstrução quando se trata da cidadania nós estamos sem identidade ofuscada conclua por um governo que vai para a televisão e diz que come ovo que coloca o vírus para viajar ora Minas Gerais precisa e a sociedade mineira precisa combater qual criança nesse estado foi vacinada qual adolescente sobretudo dos alunos nenhuma e eles falam que a escola é toda em prol do aluno desconsiderando o trabalho dos funcionários de escola dos professores dos ATBs da assistente diretor supervisor orientador pedagógico e vice a escola é um aspecto muito maior do que se pensa não podemos ter uma infraestrutura pensada num só elemento nós somos vários as nossas variantes é que condiz com a formação do ser ou humano como queiram mas nós não podemos aceitar a forma que nós estamos sendo tratados em todos os lugares que a gente vai é acusado de tudo ninguém nos respeita isso é grave quando a gente vê os parlamentares falar que há recursos tanto do estado como também do ente federal nós precisamos repensar o nosso problema nós estamos pagando aluguel atrasado empréstimo aos montes as pessoas estão doentes do ponto de vista psicológico e também da infraestrutura humana não tem remédio o atendimento do consultório do Ipseng para dentista é um caos não se acha as reclamações o assédio dos trabalhadores sobretudo dos ASBs a troca de horário para que eles não possam pegar outros tipos de limpeza para ganhar um salarinho melhor porque a perseguição de um governo que nada faz e sabe que essas coisas existem então nós precisamos nos unir nós precisamos nos mobilizar e cobrar não só do parlamento mas cobrar da sociedade mineira que precisa também se responsabilizar fica aí o nosso abraço nosso apelo e que nós precisamos ter esse piso sim ele é digno e está na nossa constituição e isso nós vamos cobrar um abraço muito obrigado muito obrigada Jonas pela sua participação e contribuição aqui de Belo Horizonte agora a gente vai até João Pinheiro em João Pinheiro nós vamos escutar a professora Maria Perpétua de Souza professora aposentada da escola estadual Quintino Vargas a importância de nós cuidarmos das nossas professoras que dedicaram a vida à escola pública a vida da rede estadual e que agora tem direito como tem direito sempre à valorização então agradeço muito e passo a palavra para as considerações da Maria Perpétua e na sequência depois da Maria Perpétua nós vamos escutar a Diliana Boa tarde a todos e a todas estão me ouvindo sim tudo bem obrigado então boa tarde a todos e todas e nesse sentido o boa tarde é mais um desejo né do que uma constatação porque a todos que eu ouvi aqui dá um sentimento assim de muita impotência um pouco de tristeza que nós apesar de tudo não podemos deixar nos abater mas é um desejo mesmo que nós tenhamos uma boa tarde tenhamos ótimos dias daqui para frente mas infelizmente precisamos lutar muito ainda por isso eu quero cumprimentar a presidenta da comissão Beatriz deputada Beatriz Serqueira obrigada Beatriz pelo por nos representar tão bem tá tenho orgulho de você também ao deputado Cleiton que luta também pela nossa causa ao querido deputado e amigo Rogério Corrêa que participou também nesse momento com a gente e a todos que estão nos assistindo quero dizer que eu sou professora de história aposentada no noroeste de Minas João Pinheiro o maior município de Minas Gerais então portanto dá para vocês notarem grandes problemas que nós temos no maior município de Minas como falou um colega aqui com vários segundo endereços com professores tendo dificuldades em todos os sentidos que vocês possam imaginar e falar hoje aí da nossa perda salarial e entusiasmo como que você fala de perda salarial de aumento do empobrecimento da nossa classe dos educadores e também de entusiasmo porque para você estar na educação você tem que ter um entusiasmo muito grande eu doei a minha vida até me afastar há mais ou menos dois anos porque eu quero informar também que não foi publicado claro eu não recebi meus direitos não recebi minhas férias prêmio nem sei quando vou receber porque eu sei que tem pessoas que há muito tempo estão aguardando mas eu dediquei toda uma vida à educação sou professora de história com muito orgulho numa região muito carente muito longe da capital estou até aqui na capital hoje para fazer um exame que eu consegui a aprovação do IPCENG com muita dificuldade que às vezes eles não aprovam olha só outro problema que nós estamos enfrentando o aumento desse empobrecimento da nossa categoria as perdas eu olhei fiz a comparação dos meus contra-cheques de três anos atrás e saber que o nosso contra-cheque está da mesma forma e o pior as pessoas que se afastaram ou que se aposentaram tivemos mais uma surpresa que foi a aprovação da contribuição ao IPCENG a contribuição nossa depois de aposentado quer dizer o meu salário diminuiu então como que vamos sobreviver a isso como trabalhar bem como doar o melhor de nós vivendo nessas condições que estamos vivendo hoje endividados é uma carga de trabalho exaustiva sem entusiasmo gente quem consegue trabalhar sem entusiasmo e olha que nós estamos o professor nós todos da escola procuramos trabalhar como diz uma colega que falou há pouco apesar do governo nós doamos muito de nós nós doamos tudo que há de melhor em nós para que nós possamos fazer o melhor na nossa na nossa categoria dar aulas com prazer tratar o aluno com amor com carinho para que ele aprenda mas é nós estamos vivendo assim realmente eu acho que o pior momento desde que eu me tornei professora o pior momento da nossa história porque com salários congelados com aumento dos descontos e sem contar também entre outras coisas com a co-participação no tratamento de saúde enfim os maiores aumentos que temos aí e mais como estamos adoecendo muito estamos também gastando mais com remédios com tratamentos com exames vocês imaginam numa cidade do noroeste de minas nós temos um ou dois médicos que atendem nós não temos especialidades nós temos que ir para fora então nós gastamos o dinheiro do nosso bolso para deslocar até patos de minas para catu ou aqui pelo horizonte para que nós possamos fazer o nosso tratamento então precisamos falar de esperança precisamos falar de perspectiva mas né como viver com esperança com um governo que não dialoga com a nossa classe até quando nós vamos aguentar isso né não podemos ninguém sobrevive sem esperança então eu quero dizer que esse governo o Zema não dá a mínima para a educação não dá a mínima para os educadores nossas perdas são realmente de muitos anos mas eu quero dizer também colegas todos vocês aqui todos que estão nos assistindo nós somos fortes né lembrar o Jonas aí que falou há pouco somos fortes e precisamos unir forças mesmo sempre para nós vencermos essa batalha apesar desse governo que está aí fazendo propaganda já em plena campanha mas que esquece né que educação saúde segurança pública é um dos são os pilares de qualquer estado de qualquer governo é infelizmente é muito triste saber que a educação é o terceiro maior é terceiro pior remunerado no nosso estado então é isso é cobrar do governo cobrar dos nossos deputados por favor deputados olhe para a educação educação é o pilar também da nossa da nossa sociedade obrigada obrigada a todos e uma boa tarde continuamos aqui na luta sempre muito obrigada pela presença e participação da senhora eu vou chamar agora a Diliana Márcia de Barros Lisboa a Diliana é professora de geografia da escola estadual professora Nair de Oliveira Santana em Belo Horizonte para que ela traga as suas contribuições na sequência nós vamos ouvir a Maria Catarina Diliana seja bem-vinda com você a palavra muito baixo como é que a gente pode melhorar o seu som melhorou? sim sim é porque eu estou falando da escola estou aqui desde 7 horas da manhã na reunião então na verdade agora vou cumprimentar a nossa deputada Beatriz Lerqueira cumprimentando ela eu cumprimento todos os deputados e também cumprimentar a nossa coordenadora geral Denise Romano através dela eu cumprimento todos os colegas trabalhadores de educação de Minas Gerais eu estava te ouvindo todo mundo pensando como que a gente chegou a que ponto chegamos com tanta desvalorização olha que luta que a gente já passou para conquistar o piso nessa lei e continua lutando para ser implementado um reajuste que é de direito eu modo de aluguel tem uma filha de 15 anos que estuda na escola pública por sinal é o maestro Vila Lobos minha filha está preocupada preocupada com essa demissão dos diretores da escola dela me perguntam todos os dias estou muito triste que ela falou que cada Carol a pessoa que me cumprimenta eles no momento desse pandemia que aproxima dos estudantes o Tiago a pessoa humana então eu fico assim eles estão preocupados numa semana que a bolha não tem bolha na escola então isso é sério então vamos passar para a questão eu estou muito preocupada e com ela também acompanhando tratamento psicológico tomando remédio crianças depressivas e professores também além de oprimidos desvalorizados e com depressão devido a não condição de se manter nessa questão salarial de sobrevivência eu sou uma sobrevivente com todas as dificuldades lutando sempre lutei para a questão de cumprimento desse piso da lei então eu fico assim o governador quer vender privatizar a escola pública com dinheiro nosso de salário de reajuste congelado o professor falou todo mundo sabe que tem dinheiro se vê essas verbas investe em educação eu estou numa escola nesse momento desde sete horas da manhã a gente vê a condição vamos voltar não voltamos com aluno porque o banheiro ainda não foi terminada a reforma muita gente fala se essa reforma demora os pais estão questionando questiona sim porque o governo tem dinheiro também não paga as parcelas das obras que é feita na escola então isso também tem sido denunciado porque paga uma parcela acho que a empresa tem que terminar a obra no tempo que o governo quer que volte sem condição nem porta no banheiro ainda que o menino está na escola então diz que termina na sexta-feira para a gente estar com aluno na segunda não eu estou vindo para a escola gasto estou na capital trabalho no Nova Gamileira e fico assim pensando o governo falou que o dinheiro da passagem deve dar para comprar um notebook porque eu não consegui comprar com esse dinheiro não então eu tive que pegar antecipar meu décimo terceiro para poder comprar um notebook para minha filha estudar e eu usar o veículo então isso é isso é simplesmente desumano que eu poderia estar com meu décimo terceiro pensando em ter um lazer no final do ano eu não posso contar com isso mais isso é questão de sobrevivência outra coisa a gente com o governo economizou também cortando 39 mil cargos no estado que nós né assim fazendo ajuda ajudando com cesta básica a colegas trabalhadoras de educação para tentar comer se alimentar isso aqui na capital que é o número maior de pessoas que a gente vê que está sem cargo então isso é preocupante isso tem que denunciar sim tem pessoas passando os fome professores com várias formações tá com pós-graduação que não conseguiu o cargo então tem outros perdendo uma porta tá aí a gente sabe que na capital tudo é mais difícil que a gente gasta mais então o dinheiro que eu estou gastando agora para passar se o governo também vai achar que eu vou no trabalho remoto vai cobrir semana que vem que eu vou estar semana que vem tô com aluno mas na outra eu tô em casa fazendo trabalho remoto eu não sei que valor é esse que ele calcula para sobreviver com 2.135 com desconto de empréstimo então eu tô aqui para cobrar do governador de Minas tá o nosso reajuste não estão pedindo nenhuma esmola estão pedindo cumprimento da lei isso é lei e lei tem que se cumprir se ele tá fora da lei eu acho que a Assembleia Exativa tem que tomar atitude que toda pessoa que tá fora da lei ela tem que sofrer punição porque ele não tá cumprindo a lei porque se eu não vier pra escola eu vou ser punida eu vou ser cortada do meu ponto se eu não chegasse às 7 horas da manhã pra participar do projeto pra poder montar fazer todo o planejamento pra semana que vem meu ponto estaria cortado isso é fato qualquer minutinho qualquer dia então a gente fica assim pensando então eu tô aqui tá cobrado governador Zema o cumprimento da lei não estamos pedindo nenhum favor nenhuma esmola queremos que cumpra a lei e já tá muito obrigada então agradeço a participação tá eu ficando por aqui continuar o meu trabalho à tarde mas agradeço Bia a participação que você a Denise a guerreira né você sempre lutando nossa defesa da Assembleia então você como eu sempre falo é a guerreira da educação mineira se não fosse você eu não sei começaria a nossa situação nem participação a gente estaria espaço nesse momento muito obrigado uma boa tarde a todos tá fique com Deus e esperança se não tiver um pouquinho também eu nem estaria aqui nesse momento na escola nessas condições tá muito obrigado uma boa tarde muito obrigado Juliana estamos juntas fazendo a luta pela dignidade da nossa profissão bom trabalho para você no período da tarde eu quero agora chamar para fazer trazer suas contribuições a Maria Catarina ela é trabalhadora em educação aposentada e fala conosco professora aposentada e fala conosco de Divinópolis agradeço a presença Catarina te passo a palavra para suas considerações e na sequência após a sua participação nós ouviremos a Fernanda Rocha boa tarde me ouvem sim boa tarde nova deputada nossa Denise todos e todas que estamos ouvindo fala aqui de Divinópolis representando uma gama de aposentados e aposentadas que de uma forma ou de outra já foram bem bem contemplados do que eu vim representar então a primeira coisa que eu quero dizer diante de tudo que foi falado que tudo isso que está acontecendo em Minas é fruto é o peso de uma assembleia que ao longo do tempo que são várias épocas veio comungando com todas essas atrocidades que vêm acontecendo aí eu quero lembrar né que ao compatuaram por exemplo com o rumbo do Funtang que foram mais de 3 bilhões confiscado do bolso da categoria e aí eu já entro na preocupação com os rumos das futuras aposentadorias é lógico não são todos né mas grande parte compactuaram por exemplo com essa coisa genocida chamada subsídio subsídio que a partir de lá aprofundou mais ainda tudo aquilo que nós já havíamos sofrido a reforma da previdência aí eu já quero provocar para a questão de dados se os inativos que recebem acima de 3 salários mínimos né aí 3.835 estão contribuindo nós precisamos saber desse impacto desse roubo desse roubo na folha de pagamento desses aposentados e ainda mais este valor não é deve estar somado aí a esse caixa que foi anunciado esse dinheiro que está anunciado isso é absurdo é a maior contradição então os lamentos que eu estou aqui para fazer é representando grande parte dos aposentados e aposentadas não só de Divinópolis região mas de todo o estado é preciso explicar esses números absurdos que estão sendo retirados né e que nós não está havendo a devolutiva outra questão a LC100 também aprovada na ocasião a lei complementar no centro outro absurdo aprovado por grande parte dos deputados aí eu pergunto como que está a deputada o processo de aposentadoria dos adoecidos isso nos preocupa muito não sei como que está o que que o governador Zema qual é a pauta do governador Zema que eu não tenho visto muitas publicações de aposentadorias desse sentido a verdade que no Brasil especialmente em Minas nós estamos vivendo onde 1824 né são quatro poderes não precisa dissolver a Assembleia mas a compactuação com deputados né irresponsáveis que são eleitos pelo povo e acaba de uma forma de outra compactuando com esses projetos de morte é assim que eu tenho que dizer então coloco o que o poder moderador como se fosse em 1824 eu preocupo aqui eu me aposentei em 2009 a segunda em 2010 e já peguei né já trouxe o impacto da fazagem enquanto professora que estava atuando e peguei a pior já adentrei na pior fase que foi a questão do subsídio então esse contraditório né de 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 que nós estamos vivendo diante do que o governo tem que o estado tem né que a fazenda vai ter que responder isso e o que o que está sendo feito e o que está sendo feito então eu quero dizer o seguinte quero preocupar colocar duas preocupações aqui para vocês sobre as modalidades de aposentadoria as modalidades de aposentadoria futuras você sabe muito bem validez permanente compulsória todas elas que hoje já perdem muito muito aposentadoria por médio então eu deixo uma pergunta aqui quais são as vias de reparação que ainda são possíveis fazer dentro desse meu questionamento sem falar da questão do Ipseng a política habitacional nós temos uma gama de aposentados que ainda não tem sua casa própria a questão do político de transporte para o tratamento do Ipseng e a farmácia a assistência farmacêutica do Ipseng que foi um decreto revogado em 2012 muito obrigado valeu demais muito obrigada Catarina pela presença e participação conosco na sequência eu vou convidar para que também traga as suas contribuições ao debate a professora de história Fernanda de Fátima Rocha que é professora da escola estadual prefeito Zico de Paiva de Sete Lagoas obrigada pela presença Fernanda com você a palavra para as suas contribuições boa tarde a todos e boa tarde a todas estão me ouvindo sim boa tarde a todos boa tarde a todas boa tarde nossos deputados Denise Romano nossa companheira a todos que assistem bom a nossa situação da defasagem salarial acho que todos os nossos colegas aqui já deixaram bem claro como que isso tem nos afetado a nós as nossas famílias né a população eu acho que a população geral ela não consegue entender o que um professor faz um professor não é por exemplo igual um 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 frentista por exemplo de um posto de gasolina ele chega no posto oito da manhã trabalha abastece recebe abastece recebe vai embora pra casa toma banho dentro da ordem o professor não nós trabalhamos muito a gente tem que estudar com muito afinco cada conteúdo a ser trabalhado em sala de aula considerando as habilidades exigidas pela BNCC e pelos PCNs nós elaboramos atividades avaliações apresentações criamos projetos fazemos de tudo viramos nos viramos pelo avesso pra que nossas aulas se tornem cada vez mais atrativas para a criança e para o adolescente nós também temos o trabalho de lançar no sistema sistema do diário as notas o conteúdo trabalhado participamos de reunião então o nosso trabalho não é só estar ali na escola nós trabalhamos muito eu tinha trago eu trouxe eu tinha uma pesquisa uma fonte na verdade do Diese que ele fala o seguinte que essa fonte do Diese foi essa reportagem saiu no site FDR no portal FDR e ele fala o seguinte o Diese pesquisou o salário mínimo necessário para que uma família de quatro pessoas com dois adultos e duas crianças em 17 capitais brasileiras o salário mínimo para que essas quatro pessoas pudessem sobreviver com o mínimo de dignidade seria um salário de 5.330 reais no mês de abril do ano de 2021 só que a gente sabe que esse valor ele é atualizado mensalmente será que essas contas fecham vamos pensar se vocês acessarem o site do planejamento site do planejamento em Minas um professor o salário inicial de um professor de educação básica inicial ele entra agora ganhando 1.982 reais e 54 centavos tem como essa conta fechar só se for o caso por exemplo como o nosso colega Fernando falou vou ter que ir para a casa da minha mãe agora eu não tenho mais despesa aí beleza mas a maioria dos nossos colegas são pais de família mães de família são arrimos ou contribuem nas despesas da casa essas contas nunca vão fechar aí eu pelo menos eu como professora escuto muito ah mas aí é só o professor trabalhar em duas três escolas fazer jornada dupla jornada tripla ok só que para que o professor ele consiga cumprir com excelência a sua função ele tem que ter tempo para pesquisar para planejar enfim para poder tornar as aulas atrativas para os alunos trabalhando em muitas escolas em muitos cargos fazendo jornadas duplas ou triplas ele não vai ter o tempo nem saúde para exercer com excelência a sua função porque tudo que nós queremos é exercermos com excelência a nossa função ah mas se o professor fizer bico ele trabalha uma parte do dia e faz bico outra parte do dia novamente ele vai ficar privado de planejamento para estimular o estudante professor ele é a profissão que forma todas as outras profissões a gente nós não deveríamos precisar fazer bico para viver minimamente com o mínimo de dignidade como muito bem posicionou na colega Maria a saúde a educação e a segurança são a base de uma sociedade de um país que se quer dizer um país desenvolvido a base é a educação saúde e segurança pública o que nós temos visto ultimamente é que a perda da segurança pública ela é valorizada enquanto nossos salários estavam parcelados eles recebiam em dia eles recebem todas as vantagens a tempo e a hora e nós nós formamos a segurança pública nós formamos a saúde nós somos a base desse país de qualquer outro país nós precisamos de respeito porque a sociedade tem que entender o seguinte quando nós viemos aqui reivindicar que pague-se o piso salarial que é lei nós não estamos inventando da nossa cabeça isso é lei para estar na constituição quando nós viemos aqui exigir o cumprimento da constituição nós não estamos olhando para o nosso umbigo não porque quando a educação ela é afetada as consequências elas afetam a sociedade como um todo porque os professores eles tem que trabalhar muitas horas para conseguir viver dignamente tem que trabalhar além da carga fazer jornadas duplas e triplas isso nos leva a exaustão a exaustão física a exaustão emocional e a gente não está podendo nem adoecer eu moro em Sete Lagoas Sete Lagoas está aqui 70 quilômetros de Belo Horizonte uma cidade com 200 mil habitantes uma cidade polo nós atendemos toda a micro região em volta Sete Lagoas não tem atendimento de Ipseng tem pouquíssimos médicos credenciados exames exames clínicos principalmente de imagem nós não temos acesso pelo Ipseng então a gente não está podendo nem adoecer porque se adoecer você tem que pagar do seu bolso a consulta médica ou então se deslocar até no nosso caso aqui Belo Horizonte isso é um absurdo os professores nós professores nós estamos recorrendo a todo tipo de estratégia para conseguir nos sustentar isso é absurdo nós devemos nós temos que ser valorizados nós estamos adoecendo e o que eu mais o que eu mais vejo é que a principal estratégia que os professores recorrem é o empréstimo só que não é empréstimo para poder comprar um carro novo fazer uma viagem de um mês comprar reformar a casa não é empréstimo para poder pagar a conta aí você faz aquele empréstimo aquele alívio ali é imediato aí consegui pagar aquela conta aí você fica ali 20 dias 30 dias aliviado consegui pagar meu aluguel consegui pagar minha conta mas quando chega no mês seguinte os meses subsequentes você fica no desespero total porque o seu salário que já está defasado fica menor ainda nós estamos adoecendo e nós não merecemos isso nós trabalhamos com muito amor com muito afinco como os colegas disseram está difícil mas nós não perdemos a esperança o amor nós estamos sendo todos os dias vilipendiados pela imprensa pela população porque o que passa o que é passado para eles é que nós não queremos trabalhar nós queremos ficar em casa sem receber que a gente está reclamando de barriga cheia ah você trabalha só o meio horário porque que você está reclamando mas ninguém tem noção do que que nós estamos passando no nosso dia a dia nós merecemos respeito nós estamos adoecendo estamos adoecendo sem condições de poder adoecer porque não temos condições de comprar medicação medicamento não temos assistência à saúde do Ipseng e quando temos a co-participação não é barata temos que nos deslocar até outras cidades para poder fazer uma consulta pelo Ipseng nós tivemos que adquirir eu estou com meu computador aqui que eu tive que parcelar parcelei em 12 vezes para poder trabalhar na durante o ensino remoto porque o meu antigo não tinha as configurações necessárias tive que fazer mais uma dívida então nós estamos adoecendo nós estamos sofrendo nós merecemos respeito a educação ela é um direito da população e um dever do Estado e a valorização dos profissionais de educação ela é garantida na Constituição nós devemos ter respeito ser respeitados só isso que eu queria falar muito obrigado pela oportunidade Fernanda nós que agradecemos eu sinto muito lamento muito que a categoria seja tratada da forma como você descreveu como nós estamos ouvindo 2020 eu apresentei um projeto de lei para que os profissionais tivessem para os profissionais de educação tivessem auxílio financeiro para custear o aumento de demandas em relação ao trabalho remoto cobramos muitas vezes então não foi por falta nem de iniciativa nem de cobrança foi uma opção política do governo do Estado até o momento e as audiências servem para que as pessoas conheçam a realidade e a gente possa alterando essa dura realidade da nossa categoria como é tratada pelo governo do Estado nós vamos ouvir agora dando continuidade aos nossos trabalhos o Ronei Moreira Conrado ele é professor de história da escola estadual Varenga Peixoto em Natalândia seja muito bem-vindo com você Ronei para suas considerações Ronei você precisa ativar seu som por gentileza consegue me ouvir sim bom primeiramente eu quero cumprimentar deputada estadual Beatriz Sergueira presidente dessa comissão cumprimentar os demais deputados que também compõem essa comissão deputado federal Rogério Correia que fez a participação não sei se ele continua conosco mas eu sei da contribuição dele nas nossas lutas e quero cumprimentá-lo e agradecer por estar sempre aí lutando também pela educação cumprimentar também a nossa coordenadora estadual do Sindicute Denise Romano cumprimentar os demais membros presentes aí de outros órgãos e por fim cumprimentar todos os meus colegas de magistério aqui de Natalândia do Noroeste Mineiro e da nossa Minas Gerais cumprimentar as pessoas também que estão assistindo essa reunião que tem interesse aí em ver a educação onde ela precisa estar num patamar de importância eu eu vejo assim com uma preocupação muito grande todas essas essas falas aí que foram comentadas antes de mim e infelizmente reflete a realidade mesmo do que a gente vive como o Jonas bem falou nós nós estamos sobrevivendo não estamos vivendo estamos sobrevivendo e e o que a gente nota gente infelizmente é que o peso da caneta quando as as leis são aprovadas ele é muito mais intenso quando é pra ferir um direito que às vezes a gente com muitas lutas conquistou eu participo das lutas aí do sindiote já há bastante tempo a Bia é nossa coordenadora do sindiote aí durante bastante tempo eu via a luta da Bia juntamente com a direção aí de várias subsérias apoiadas por alguns servidores que sempre fizeram a luta e eu vejo assim muita conquista mas a gente está aqui novamente cobrando algo que até já está na lei e isso leva uma reflexão aqui porque é sempre envolveu duas lutas às vezes a gente tem algumas demandas algumas conquistas que a gente quer que vire lei e e aí é a primeira luta e quando se consegue transformar em lei é uma alegria que às vezes dura pouco por quê? porque aí o gestor ele vai escolher ele vai optar se ele vai cumprir aquela lei ou não e como foi falado aí por alguns colegas da nossa parte como servidor quando uma lei não é cumprida a punição ela já vem de imediato por que não para os gestores também? nós temos um piso salarial que foi votado em 2008 foi uma grande alegria quando a gente viu aquele valor estrondoso na época 950 reais mas que era um valor tão alto para a gente porque nós sempre fomos nivelados por baixo nós somos profissionais que temos que ter uma formação de nível superior e mesmo assim quando se fala em valorização o piso é um dos menores pisos que existe e a gente tem que fazer essas duas lutas uma para conquistar alguns direitos colocar e transformar em lei e o outro para ver a sua aplicação olha hoje a audiência para falar sobre três anos de um governo que congelou o salário sendo que os produtos mercadorias estão sempre tendo altas aí a inflação e olha que às vezes a gente fala de inflação que é medida por alguns órgãos aí com base em algum índice mas a inflação real ela nos afeta de cheio então deputada Beatriz Serqueira é importante mostrar para o governador que aplicar uma lei que foi votada por essa importante casa legislativa não é uma opção é uma obrigação é respeitar os deputados que aprovaram e isso só para concluir essa situação eu tinha feito aqui alguns cálculos mas nem precisa porque já foi citado aí isso tem impactado diretamente na nossa qualidade de vida fez com que muitos profissionais tivessem que recorrer a empréstimos eu acredito que quase que 90% sei lá ou até mais dos profissionais tem o seu salário reduzido ainda mais porque 30% ou até mais está comprometido com as financeiras e com os bancos e o que leva a isso tudo infelizmente é esse salário baixo porque a gente luta por um piso que eu acredito que ele está muito aquém do que nós realmente merecemos obrigado a todos aí pela atenção obrigado Bia você me representa viu obrigado aos deputados aí presentes o professor que está aí também que hoje é deputado mas que já foi professor também então abraço aí para Denise e sigamos firmes aí na luta muito obrigada pela presença e participação aqui conosco vou passar para as considerações do assistente técnico da educação básica o José Geraldo Mota ele é da escola estadual Mariano de Abreu no bairro Cachoeirinha Belo Horizonte com palavra trazer também suas considerações e depois dele nós vamos ouvir a Tamanne Gonçalves também para trazer as suas considerações e aí acho que nós já após essas duas escutas nós já faremos a devolutiva aí para os representantes do governo do estado que estão acompanhando a audiência José Geraldo é um prazer ter aqui conosco com você a palavra José Geraldo você nos escuta? Enquanto a gente resolve aí a questão do áudio e da imagem do José Geraldo eu vou chamar a Tamanne Gonçalves que é professora de matemática da escola estadual Martinho Antônio Ornelas informoso para que ela também traga as suas contribuições muito obrigada pela presença com você a palavra Boa tarde a todos e a todas estão me ouvindo? Sim Quero saudar aqui e cumprimentar a presidente da comissão de educação ciência e tecnologia a Beatriz Sergueira quero cumprimentar também a nossa coordenadora do CIDUT Denise Romano e a todos cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade de convite de estar aqui expondo a situação representando o noroeste de Minas a cidade de Formoso sou professora da educação básica efetiva em matemática sou era também esse ano acabei pedindo exoneração de cargo de assistente técnico de educação básica também já fiz parte da parte administrativa da escola quando nós falamos piso salarial da educação nós entendemos que seria uma valorização dessa carreira do magistério e das demais carreiras dos demais profissionais da carreira de educação esses salários a gente a gente consegue perceber e a Beatriz Serqueira relatou muito bem fez um cronograma muito bem que vem historicamente sendo defasado então lá em 2008 a gente teve os profissionais de educação teve essa conquista do piso salarial a lei do piso salarial que é a lei 11.738 de 2008 lá no artigo 5º então essa lei ela ampara o salário o piso salarial dos professores então cria-se obriga-se o estado tanto estadual a pagar o salário que seja digno para nós professores só que a gente vê que muitas das vezes essa lei não é muitas vezes não ela não é ela não é cumprida pelo pelo estado como muito de nossos colegas já falou a gente se nós professores não exercer a nossa deixar de cumprir uma das obrigações a nós delegadas a gente sofre punição agora o estado é falho né é nos é falho em relação a esse cumprimento de leis então nós não estamos aqui para reivindicar algo que não seja de direito é de direito nosso de nós professores da educação né e essa lei foi criada justamente para valorizar a educação que foi historicamente já abalada aí né vamos dizer então o salário dos professores da da educação de de Minas Gerais teve se teve a gente percebe aí que teve um congelamento aí de salário desde 2017 2018 né 2018 então o que o que que qual foi o impacto desse desse congelamento e a partir desses três anos a gente sofreu ainda mais né esse achatamento de salários aí com relação a outras categorias a gente está sofrendo mais porque quando a gente fala em congelamento a gente tem que olhar congelamento de salário a gente tem que olhar várias situações vários impactos né e um dos impactos que a gente está tendo é o que os nossos colegas já falou que é questão de sobrevivência né é a gente poder comprar os itens básicos que é um arroz um feijão um gás né porque está muito caro então é questões é uma questão de então nosso poder de compra diminuiu muito né então durante essa pandemia a gente acreditava que é a educação fosse mais valorizada porque nós tivemos uma uma situação nós estamos vivendo numa situação de é uma educação nova tivemos que criar novas formas de fazer educação uma nova forma de administrar aulas né inclusive tivemos que triplicar a nossa carga horária de trabalho por diversos porque a gente teve que atender diversos grupos de whatsapp diversas formas plataformas né e quem não tinha computador como já foi falado aí inclusive eu também fiz isso quem não tinha computador tinha que teve que recorrer a empréstimos recorrer a antecipação de décimo terceiro inclusive o computador que hoje estou falando ele está ele foi comprado com antecipação do meu décimo terceiro então não tem décimo terceiro esse ano devido a essa fomos obrigados ter esse tipo de equipamento né pra poder dar aula os professores não pararam nós a educação não parou nós continuamos sempre é permanecemos sempre entregando uma educação de qualidade pra todos muitíssimo obrigada a todos muito obrigada nós vamos chamar agora o professor Álvaro Mota de Faria que é professor de história pra que ele também traga as suas contribuições ao debate eu não sei Álvaro eu fiquei na dúvida aqui com a sua nominata porque pra mim acho que a sua nominata tá com tá com a escola e outras cidades então se você pudesse apresentar aí no início da sua fala por gentileza e agradeço muito a sua presença aqui conosco boa tarde a todos vocês me ouvem sim eu sou o professor Álvaro Mota sou da escola estadual Augusto de Lima de Belo Horizonte caros deputados presentes na sessão de hoje recebo meus cumprimentos pela presença e também a coordenadora do nosso sindicato Denise um debate de vital necessidade se quisermos que a educação no estado de Minas Gerais avancem no sentido de maior qualidade de ensino agradeço a deputada Beatriz pelo convite para expor um pouco da realidade dos professores mineiros se os senhores e senhoras presentes aqui hoje acham que essa pauta é pura e simplesmente de aumento nos vencimentos dos trabalhadores da educação peço que abram a cabeça de vocês estamos aqui hoje na luta histórica de acesso à educação de qualidade pela população pobre do nosso país estamos aqui discutindo hoje se um professor pode receber aquilo que lhe é de direito previsto na constituição do estado aprovado por esta casa em nenhum local do mundo há uma educação boa sem uma remuneração justa para os servidores hoje os professores de minas se veem obrigados a lecionar em duas três ou até quatro locais diferentes para receber um mínimo para sobreviver o que se ganha com essa precarização é um burnout uma pesquisa divulgada pela folha de são paulo 95% dos professores se sentem com estresse excessivo quase todos os dias de trabalho se ganhássemos aquilo que nos é de direito conquistado a qualidade de nosso trabalho aumentaria exponencialmente atualmente recebemos pela aula dada como se não houvesse planejamento anterior ou posterior a este produto entregue recebemos por 30 minutos de planejamento para cada aula lecionada somos pelas falas muito importante contribuíram muito contribuíram muito com o Álvaro nos desculpe atividades virtuais a gente tem essas dificuldades me desculpa pela sua fala pela sua fala ter sido interrompida por favor continue continuando aqui obrigado pela fala estava ressaltando que somos de um estado onde nossos genitores e principalmente as matriarcas de nossas famílias são professoras desde cedo em suas vidas sou filho e neto de professoras e durante toda a minha força as acompanhei em noites intermináveis de correção de exercícios provas avaliações na elaboração de aulas instigadoras professoras e professores dedicam seus dias e noites planejando a melhor forma de ensinar os filhos de todo nosso estado se hoje patinamos em todos os índices de qualidade de educação é porque não há prazer nem motivação para o planejamento de sequências didáticas que realmente atendam as necessidades de cada aluno nosso o que temos hoje é um ensino pasteurizado sem vida sem individualidade o professor se vê obrigado a ter 400 alunos ou mais para receber aquilo necessário para sua subsistência quem conhece a classe dos professores mineiros sabe da sua qualidade e da realidade todos nós temos dois cargos ou atuamos em profissões diferentes para receber o necessário para se viver em 2021 qual outra classe de servidor público se vê obrigada a ter outra ocupação para sua subsistência eu não conheço em minha escola os professores se vendem produtos para ganhar um dinheiro extra as secretárias são secretárias e corretoras de imóveis as ASBs são auxiliares e também catam materiais recicláveis para vender e ajudar em casa alguém aqui já viu um médico um engenheiro um advogado ou até um deputado ou servidor público com duas ocupações diferentes imagine que pela manhã os senhores legislam e à tarde tem que revender produtos para complementar a renda qual seria a qualidade do trabalho de vossas senhorias todos aqui presentes sabem que quase todo ano uma greve é puxada pelo nosso sindicato em busca de melhorias é triste viver num país onde é necessário que os professores se mobilizem quase que rotineiramente para receber o mínimo não gostamos de fazer greve e é de um caçaço mental psicológico imensurável estar gritando aos quatro ventos o óbvio um professor que recebe mal trabalha mal um professor que trabalha mal educa mal uma sociedade mal educada não desenvolve uma nação com um salário desses acabamos fazendo o mínimo e mesmo assim fazemos muito pois recebemos menos que o mínimo o mínimo é o piso nacional equivalente a 24 horas como ratificado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas em 2018 e aqui fica a pergunta dá para educar realmente algum cidadão cidadão fazendo o mínimo não não dá os professores se encontram em crise existencial entre fazer sua vocação e aquilo que amam e a total desvalorização perante essa sociedade e a classe política outros podem falar que apenas preguiça dos professores de continuar estudando pois como mestrado doutorado nosso pensamento aumentaria correto nós somos a única carreira deste Estado que tem que esperar cinco anos desde a efetivação para receber um adicional por estudo se hoje eu 23 anos quisesse fazer um mestrado para melhorar as minhas práticas pedagógicas eu teria que abrir mão de turmas minhas para poder conciliar o estudo do mestrado e lecionando aulas e para apenas daqui vários anos receber um aumento irrisório no meu salário como conciliar a educação de 400 alunos com a formação continuada e nossas vidas particulares essa minha fala também vem no intuito de chamar a atenção para o total desinteresse dos nossos atuais estudantes em seguir a carreira de professor como disse sou o mais jovem professor efetivo da minha escola se não agirmos hoje no futuro certamente não teremos os professores e professoras necessários para o aumento da população brasileira previsto pelo IVGE sou o único de todos os locais que estudei que queria ser professor mesmo com possibilidade de ter feito um curso de medicina ou de direito ou de engenharia escolhi seguir a carreira de magistério no serviço público imaginem a minha decepção ao servir ao meu estado e saber que não posso contar com este salário para viver de forma digna entretanto nenhum aluno meu dos 400 citados tem a vontade de seguir essa carreira eles conseguem ver nos nossos olhos o pançaço e a frustração de não conseguir ajudá-los de maneira necessária por falta de apoio e estilo educamos toda uma geração preparamos ela para o futuro mas ninguém quer ser professor precisamos responder isso de forma urgente para terminar trago aqui o dado inclusive eu trouxe a tabela que foi feita pelo jornal Gazeta do Povo que desde o início do século 21 Minas Gerais é um dos estados que menos pagam os professores a nossa conquista de 2018 foi uma grande vitória mas agora vocês representantes do povo mineiro precisam colocar isso em prática para que o trabalho dos senhores não virem letra morta gostaria de trazer os exemplos do estado do Maranhão Santa Catarina e Mato Grosso do Sul três estados pequenos micro se comparados a pujança econômica de Minas Gerais mas mesmo assim pagam mais que o dobro do que o segundo estado mais rico da nação que somos nós é no mínimo vergonhoso se olharmos para o infográfico se puderem apresentar aí na tela ficaria agradecido gostaria de terminar minha fala rememorando um acontecimento para minha avó professora de ensino infantil do estado desde os seus 18 anos e que veio a falecer neste ano de 2021 ao saber que havia passado no concurso professor de história da secretaria estadual aos 22 anos de idade ela me parabenizou e disse meu filho se você quiser ser um professor respeitado você precisa sair do estado aqui não se valoriza educação eu tenho amor ao estado que nasci cresci e fui educado mas é com pesar que me vejo na necessidade de ir para outro estado para receber minimamente bem pois em Minas meu trabalho não é sequer reconhecido em Minas se desrespeita o trabalhador da educação e a própria constituição do estado espero que os deputados e deputadas aqui presentes me mostrem que eu e minha avó professores de carreira estamos completamente enganados ainda dá tempo de mudar muito obrigado muito obrigada nós vamos agora nós estamos com alguns problemas de conexão com alguns convidados e convidadas então a Maria Marta a Marta Maria dos Santos dias aposentada de Diamantina a gente não conseguiu resolver a questão da de som e de imagem aqui com ela o José Geraldo Mota parece que chegou o horário da sala de trabalho então não pôde permanecer conosco nós estamos aguardando também a Maria Naldir que é professora da escola estadual Romulo Salles Azervedo em Janau vou chegar aqui na sala virtual para que eu possa passar a palavra a ela quanto isso nós vamos então agora passar primeiro para o Tarcísio de Castro que é superintendente de gestão de pessoas e normas da Secretaria de Estado da Educação aqui está representando a Júlia Figueiredo Goitaca Santana que é a Secretaria de Estado para que ele traga as suas considerações na sequência eu vou passar para a Secretaria de Estado da Fazenda também para que traga aí as respostas em relação ao debate do pagamento do piso conforme nós fizemos aqui já estamos aí com três horas de audiência pública Tarcísio obrigado pela presença com a senhora a palavra para as suas considerações Boa tarde deputada presidente da comissão no qual cumprimento a todos os participantes aos colegas aí da educação nós escutamos aqui atentamente a audiência deputada presidente e eu anotei todas as recomendações todas as ponderações dos nossos colegas da educação e vou levá-las ao gabinete da senhora secretária não só os assuntos pessoal como os demais assuntos pela falta de EPI nas escolas como foi citado pela nossa colega Anderleia e quanto a parte do cumprimento do piso salarial eu esclareço aqui que nós temos uma superintendência central de cargos carreiras e remunerações que é subordinada a subsecretaria de ação de pessoas na CEPLAG que legisla desculpa que determina todos os os procedimentos quanto as carreiras do estado então assim eu vou eu proponho vou levar não só a subsecretária como o gabinete da senhora secretária chegar até ela as reivindicações aqui nessa audiência proposta ok muito obrigado uma boa tarde tarcísio por ventura nós poderíamos estipular um prazo para o senhor trazer as respostas do governo Zema porque imagino que essas não são questões novas quando o candidato já existia a lei do piso já existia a constituição federal já existia a legislação estadual quando Romeu Zema foi candidato ao governador eu pessoalmente desde 2019 em todos os anos eu faço audiência pública debates requerimentos sobre o piso salarial profissional nacional e sempre com a presença da secretaria de estado da educação então considerando que o senhor vai reportar tudo a secretária em quanto tempo nós poderemos realizar uma nova audiência pública para que a gente tenha esses retornos deputada a senhora vai me desculpar mas eu não vou aqui delimitar um tempo que não depende só de mim depende do gabinete da secretaria de estado da educação eu comprometo eu comprometo com a senhora que no máximo até hoje à tarde eu não poderei ir à cidade administrativa mas no máximo até amanhã de manhã esse assunto já chegará ao gabinete da secretaria de estado da educação então eu aguardo até amanhã que o senhor possa nos trazer um posicionamento o senhor compreende que depois de três horas escutando todo esse debate esse não é propriamente o retorno que nenhum de nós esperávamos mas quem sabe a secretaria da fazenda pode nos dar aí alguns retornos considerando que todas as discussões financeiras feitas na comissão eu sempre zelei pelo convite a secretaria de estado da fazenda considerando os 40 bilhões de reais em caixa do governo de estado às vezes a boa notícia virá da secretaria de estado da fazenda que aqui está representado pelo superintendente central de administração financeira nós recebemos um ofício do secretário Gustavo Barbosa informando que o Jeber Soares de Oliveira estaria representando nessa audiência a quem passa a palavra para suas considerações a pessoa tem que abrir o seu áudio por favor só um minuto ô Felipe ô Zé vem cá por favor o seu áudio foi aberto nós estamos ouvindo foi aberto a desculpa obrigado com a palavra por favor boa tarde deputada Beatriz Equeira a comissão de educação e também a todos os participantes dessa reunião hoje nós ouvimos aqui a manifestação de todos com muita atenção eu não estou aqui para refutar as manifestações que a gente concorda com as dificuldades que a classe tem passado não há dúvidas mas o que eu gostaria de frisar é que o Estado nos últimos anos ele passou por uma situação dificílima é uma situação que comparado com a empresa seria uma 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 situação de falência mesmo e nos últimos anos como todos tem conhecimento o governo tem feito tem chamado as pessoas que ele deve e tem negociado esses débitos tem negociado e tem cumprido é e são débitos que nós temos valores eu poderia dizer assim fixos para demonstrar a dificuldade em relação a pagar o que está devendo para um aumento que seja concedido que é um aumento quando a gente concede nós temos que pagar o resto da vida então a primeira coisa que nós precisamos fazer é a gente chegar no equilíbrio fiscal o que é o equilíbrio fiscal? a gente tem uma arrecadação suficiente para pagar nossas despesas e essa casa mesmo a Assembleia tem visto nos últimos anos que o que tem sido arrecadado não é suficiente para se pagar todas as despesas do Estado dizer que talvez o governo não pague por simples opção isso não é verdade porque seria dizer que os últimos anos todos os governadores são pessoas massas que tem o recurso e simplesmente decidem não pagar não podemos chegar a essa conclusão porque a dificuldade existe qual governador não gostaria todo governador político qual governador não gostaria de atender todas as necessidades do povo todas as necessidades do servidor realmente as dificuldades existem e quando eu ouvi falar de saldo de 40 bi não existe esse saldo de 40 bi não existe os recursos foi dito também da da nova lei do Fundeb que teve um acréscimo até a presente data nós não tivemos nenhum recebimento a mais de Fundeb por essa lei provavelmente pelo que eu já verifiquei na legislação a partir do ano que vem teremos um acréscimo que a União vai fazer uma complementação desses recursos hoje o que nós recebemos de Fundeb é o mesmo valor é um dos mesmos percentuais que a gente recebia durante os anos anteriores nós não podemos negar também que nós tivemos uma melhora nós tivemos uma melhora a arrecadação ela tem respondido bem acima do que a gente pensava em relação a pandemia foi prevista uma queda muito alta de arrecadação e essa arrecadação tem vindo acima dessa previsão de queda a arrecadação melhorou realmente e um outro ponto que tem ajudado o Estado a cumprir esses débitos antigos e são débitos altos nós podemos citar aqui o depósio judicial que nós estamos vamos começar a pagar a parte da saúde tudo em torno de 7 bi cada um a férias prêmios vamos começar a pagar em setembro então o Estado está com o olhar para todas essas dívidas e cessando essas dívidas o Estado conseguindo trazer para o Estado um equilíbrio fiscal é possível sim pensar em dar um aumento agora eu tenho certeza absoluta que apesar de eu não ser aqui na fazenda mas eu tenho certeza absoluta que o secretário que o secretário de educação o governo o governo estadual e também a CEPLAG eles estão com o olhar para esses problemas só que os problemas que nós estamos solucionando são os possíveis de ser solucionados no momento e imagina o orçamento como nós estamos hoje arrecadando menos do que nós temos de despesa para pagar e se a gente der um aumento nós não vamos conseguir pagar esse aumento não vai ter como ser pago então nós temos que procurar primeiro o equilíbrio das contas públicas primeiro quitar esses passivos imensos que nós temos e com certeza conseguindo isso tendo um aumento de Fundeb igual já foi dito mas esse aumento provavelmente é só a partir do ano que vem com certeza é possível de se pensar mesmo num aumento mas isso não está fora do olhar não há uma maldade ah nós vamos tratar o servidor público ou nós vamos tratar o professor essa classe de forma diferenciada e com maldade não há isso seria muito pensar assim é uma coisa que não é nem humana como é que eu vou tratar mal os professores que ensinam que educam os filhos não tem os filhos das pessoas não tem como pensar dessa forma mas o que eu quero deixar claro é que o governo está realmente olhando com os olhos voltados para isso mas neste momento não tem como se nós dermos um aumento aqui agora não há como pagar não há como pagar uma das formas que está nos ajudando muito além da receita que aumentou realmente é o fato da gente ter uma liminar da justiça para não pagar a nossa dívida com a União essa dívida com a União é em torno de 7 a 8 bi anuais é muito é muita coisa e desde parece que julho de 2015 ou 16 que a gente não paga mais essa dívida só que vai chegar um momento que nós precisamos pagar essa dívida por isso que isso é momentâneo está nos ajudando com certeza está que nós vamos com certeza quitar todo esse passivo todos esses débitos atrasados nós vamos quitar todos mas ela um momento vai chegar que nós vamos ter que começar nós vamos ter que repactuar isso pagando talvez uma parcela menor mas vai chegar o momento que nós temos que pagar e por isso nós precisamos chegar no equilíbrio porque dar aumento na situação que nós estamos hoje que é de não estamos arrecadando para pagar o que nós já temos de despesa seria um aumento só do papel porque não haveria recursos hoje para pagar é isso infelizmente então essa é o que eu gostaria de dizer eu notei também que várias pessoas falaram além de salário desabafaram bastante e citaram alguma coisa de Ipseng que não tem atendimento várias coisas que poderiam estar ajudando a classe eu gostaria provavelmente a presidenta da comissão ela vai fazer esse requerimento para que fizesse requerimento para ver se tem alguma forma de auxiliar de melhorar o atendimento ou talvez outros vários requerimentos que talvez a gente possa eu sei que não é a solução mas pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas de trazer alguma coisa nova então essas reclamações que foram feitas eu gostaria que esses requerimentos fossem feitas para se estudasse uma forma de ver se ajuda um pouco mais a classe eu obrigado é obrigado eu vou passar para as considerações da Denise de Paulo Romano que é professora e coordenadora geral do Sinjute Minas Gerais muito boa muito boa tarde som som está ouvindo gente som 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 agora então boa tarde quero cumprimentar todos os meus companheiros de profissão que participaram dessa audiência de forma virtual quero também cumprimentar o deputado Rogério Corrê que já esteve aqui conosco deputado professor Cleiton que já esteve aqui e a nossa presidenta deputada Beatriz Serqueira bem só queria fazer algumas considerações nós já estamos desde 2019 com esta pauta já formalmente apresentada ao governo do estado em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional então não é não foi no dia de hoje que o governo do estado tomou conhecimento da nossa pauta que é uma pauta que é pública a luta pelo piso é uma luta histórica no estado de minas gerais inclusive nesse ano de 2021 nós completamos 10 anos da greve de 112 dias que foi uma greve a maior greve da história que foi uma greve pelo piso então de causar e acho que vou fazer coro com a categoria que eu represento aqui através da coordenação geral da entidade a insatisfação de ouvir as respostas ou ausência delas trazidas pelos representantes do governo do estado nós temos uma uma um histórico né de reuniões em 2019 nós tivemos três reuniões com a secretaria de planejamento e gestão em 2020 foram duas reuniões em 2021 hoje vai ser a terceira reunião às 16 horas nós temos uma reunião com a secretaria de planejamento e gestão em que o governo ficou se comprometeu a trazer um calendário uma resposta concreta para as reivindicações salariais da nossa categoria a vida concreta das pessoas que estão passando por toda sorte de necessidades nesse nesse contexto em que nós vivemos os companheiros disseram aqui tem outras variáveis também no transporte municípios que são muito distantes os professores às vezes rateiam entre eles a carona para chegarem a municípios distantes em regiões distantes outro dia eu recebi um relato de professores que se juntaram para fazer uma vaquinha para irem trabalhar e um deles pegou covid e o carro eram quatro professores que estavam juntos para tentar baratear e tornar o custo do transporte possível então nossa categoria tem sofrido muito sofreu com o custeio não custeio o custeio próprio de cada um com o trabalho remoto com o processo de cobranças da Secretaria de Estado da Educação e nós queremos o que é nosso de direito em anos atrás em lutas anteriores nós ouvíamos ah o pisa para 40 horas ah não temos legislação nós temos agora todo uma um arcabouço de legislação no estado de Minas Gerais que é descumprida pelo governo deliberadamente descumprida deliberadamente por uma escolha política porque os números embora às vezes distorcidos por uma parte pela parte do governo os números estão ditos a arrecadação do estado se tornou melhorou os recursos do Fundeb estão na conta estão da cota salário educação se não estiverem o governo vai ter que explicar para onde eles foram porque não chegou a ponta o processo de valorização que a gente precisa e depois de 32 meses em que o governo tem conhecimento da pauta de reivindicações do trabalhador em educação que escolheu porque essa é a realidade atender a segurança pública em detrimento dos trabalhadores dos outros setores não vamos mascarar a realidade aqui essa é a realidade escolheu é um governo que não é não tem três pilares não é saúde segurança pública educação é só segurança pública porque não investe 25% em educação que é obrigado também não investe os 12% em saúde então são muitas questões colocadas aqui de muita gravidade eu sugiro deputada que a senhora a você né Bia senhora ótima você como nossa companheira de profissão tem que ter uma audiência por um mês para debater esse ponto para ver se o governo consegue entender e trazer alguma coisa de pautável e de respostas à altura do que a nossa categoria trouxe aqui hoje nós estamos falando da vida concreta das pessoas da dificuldade de comprar o arroz e o feijão da dificuldade de comprar o botijão de gás nós estamos falando aqui da vida concreta não são de conjecturas não são de não a vida concreta de quem está na escola de quem está na educação e está passando por dificuldades nós somos a quadragésima nona né a média quadragésima nona média acho que só tem a penúltima deve ser né a terceira pior média salarial do estado então fica fica a nossa indignação nós esperamos muito que hoje na reunião com a CEPLAG não seja a reunião as reuniões de sempre samba de uma nota só sempre a mesma resposta nós não temos como responder nós não temos como atender nós não temos como cumprir e nós exigimos o cumprimento da lei porque essas duas legislações a lei aliás três a lei do piso a lei 21.710 e o piso na constituição do estado nos custou muito caro foi fruto de muita luta e ninguém tem o direito de dizer ou de tratar essa nossa luta como se fosse uma questão menor é nossa luta é fruto da nossa luta e o governo e todos os governadores todos mas o governador do estado o governo se comprometeu em cumprir a legislação quando foi empossado não pode ser só a legislação que quer não pode ser só a legislação que é conveniente então deixo aqui o nosso o nosso registro da nossa indignação pela ausência de posicionamentos concretos do governo do estado para uma reivindicação que eles já estão já sabem desde 2019 porque desde 2019 temos desse governo protocolos de pauta discussão de pauta secretaria também já sabe a Júlia Santana a secretaria de planejamento governador porque inclusive a gente encaminha inclusive para o gabinete a nossa pauta de reivindicações com as nossas questões salariais então eu queria agradecer e eu quero finalizar fazendo uma saudação os companheiros já estão aqui da escola estadual de maestro Vila Lobos dizer você Tiago pode nós já fizemos contatos anteriores pode contar com a nossa defesa porque o governo do estado fez um processo muito arbitrário completamente arbitrário pegou usou a congestão democrática jogou na lata do lixo o processo de eleição a escolha da comunidade e isso não pode acontecer o governo não pode escolher pela comunidade a comunidade fez a sua escolha ela precisa ser respeitada obrigada pela oportunidade e pelo processo de escuta da nossa categoria um dos poucos lugares onde nós somos ouvidos é aqui na comissão de educação então muito obrigada companheira Bia muito obrigada Denise eu vou inverter o Diego eu ia te dar a palavra no sentido de você esclarecer as questões trazidas pelo governo mas eu acho que não é necessário eu vou finalizar esse momento da audiência agradecendo a todos que estiveram conosco eu sei que para o professor para a professora ficar de 10 horas da manhã às 13h30 conectado numa sala virtual provavelmente nós consumimos todo o pacote de dados do mês inteiro da professora essa é a realidade fora as professoras que não conseguiram porque o celular não comportava o aplicativo então a gente teria mais participações mas as pessoas tiveram dificuldades da vida concreta teve uma professora aposentada que começou a pagar as coisas estavam no seu celular para ter espaço para poder entrar na audiência essa é a realidade e assim a fala da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado da Fazenda demonstram aquilo que eu disse no início da audiência o governo do estado não tem proposta e nem planejamento dos trabalhadores de educação vocês não conseguiram trazer um powerpoint em que pese que eu detesto powerpoint não teve uma apresentação de nada a síntese dessa audiência é que a Secretaria de Estado não fez nada de política remuneratória para os seus profissionais de educação em três anos as falas das secretarias aqui foram falas de primeiros seis meses de governo e não do final do terceiro ano de governo pessoal governo Zema está na reta final ano que vem já vamos eleger aí novos governadores para todo o país o novo presidente da república com a graça de Deus não é nós não estamos nos seis primeiros meses de mandato foi de uma foi de uma violência moral que vocês fizeram com a categoria aqui de dizer que vocês não vocês estão com os olhos nessa situação vocês estão cegos vocês não estão enxergando a categoria porque depois de ouvirem três horas as duas secretarias convidadas não conseguiram dizer nada sobre a situação financeira da categoria como é que a gente vai escutar temos chamado as pessoas para negociar o que devem é isso que nós estamos tentando dizer para vocês vocês estão devendo para a professora vocês não entenderam ouvindo três horas quase vinte pessoas vocês estão devendo para a professora vocês estão devendo para auxiliar de serviço vocês estão devendo as pessoas fizeram as contas aqui do que vocês estão devendo então vocês tem que chamar entender que a professora é uma pessoa e portanto vocês precisam chamá-la para negociar a dívida que vocês tem com ela foi de uma violência a falta de respostas concretas não tem prazo não tem reunião não tem nada eu agradeço pessoalmente as pessoas que vieram no sentido pessoal que ficaram aqui três horas escutando mas no sentido institucional das duas secretarias foi vergonhoso o comportamento do governador Romeu Zema equilíbrio fiscal não lembro de equilíbrio fiscal em janeiro fevereiro de dois mil em dois mil e vinte quando chegou aqui a assembleia legislativa uma proposta de reajuste salarial de três parcelas não tinha equilíbrio fiscal vocês fazem esse discurso com quem não tem arma na mão vocês fazem esse discurso com a educação vocês não falariam isso se vocês estivessem em uma audiência da comissão de segurança pública então não me tenham por idiota na condução dos trabalhos enquanto presidenta dessa comissão porque foi isso que vocês fizeram comigo a resposta é de acordo com a comissão que está debatendo vocês não responderiam isso numa comissão de segurança pública então por favor da mesma forma que vocês respeitam a comissão de segurança pública vocês respeitem a comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa foi vergonhoso o comportamento do governador do governo Romeu Zema não foi ele em pessoa mas os seus representantes nessa audiência pública eu quero e vou dar continuidade aos debates eu estou impressionada como é que depois de três horas vocês escutando as pessoas dizendo que não conseguem pagar aluguel vocês escutando as pessoas dizendo que parcelaram em doze vezes para comprar um computador para trabalhar vocês dizem que estão chamando as pessoas para negociar e não conseguiram enxergar que a professora é uma pessoa que vocês precisam chamar para negociar realmente é vergonhoso o que vocês fizeram aqui hoje e depois quando eu aprovo convocação aí fica cheio de mimimi comigo mas quando eu não aprovo e convido não trazem conteúdo e respostas aos problemas que a categoria está vivendo há três anos o problema não começou mês passado pessoal então a gente vai persistir e continuar fazendo a discussão em defesa da categoria quero agradecer a todos os convidados que estão conosco remotamente vocês podem vocês podem ficar em vontade agora a gente vai passar por um segundo momento ainda de escuta das pessoas mas com uma situação muito concreta então agradecer a Denise agradecer o Diego pela presença a Maria Naldir acompanhou toda a reunião mas problemas de conexão está justificando compreendemos Naldir compreendemos porque todo mundo que ficou aqui conosco gastou todo o seu pacote de dados teve que talvez pegar um celular emprestado teve que pegar um computador mas atualizado porque essa é a nossa essa é a nossa vida por isso que no mínimo no mínimo piso salarial e respeito a categoria precisam ter então muito obrigada a todos que estiveram conosco eu vou imediatamente passar para a escuta de uma situação que nos assustou muito no final da semana dessa semana eu recebi a notícia eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que é importante a escuta da comunidade escolar dos profissionais da educação do movimento estudantil que estão aqui me assustou profundamente a notícia da exoneração do diretor e das duas vice-diretoras de uma escola estadual aqui em Belo Horizonte gestão democrática é um princípio da constituição federal não é quem quer faz e faz e quem não quer não precisa fazer não uma conquista da sociedade brasileira com a redemocratização quem defende a participação da população na política pública respeita gestão democrática a comunidade vai lá escolhe quem quer ser diretor ou diretora daquela escola direção né porque é uma chapa quem se candidata apresenta apresenta propostas apresenta seu plano de trabalho faz o debate com a comunidade escolar então não é possível no decorrer do meio de uma gestão nós estamos inclusive acrescenta-se a isso uma pandemia acrescenta a situação de excepcionalidade de ensino híbrido remoto presencial a que nós estamos todos submetidos nesse momento uma escola que tem planejamento que tem projeto político-pedagógico que tem diagnóstico das suas necessidades de repente de uma hora para outra a comunidade escolar fica sabendo que a sua direção da escola foi exonerada como foi o caso nesse final de semana vocês vão nos dizer precisamente as datas então a gente está aqui com um coletivo da escola estadual um coletivo da escola estadual é maestro Vila Lopes que veio aqui a quem eu agradeço muito a comissão de educação é esse espaço eu peço desculpas que nós tínhamos já programado na pauta da comissão uma audiência mas que nós faríamos então esse momento de escuta logo após esse momento da audiência então agradecer a presença de vocês daqueles que não puderam entrar porque a gente está com restrições em função da pandemia inclusive de entrar da própria Assembleia Legislativa então eu já justifico pedindo desculpas por não poder receber todos que estão na parte externa da Assembleia que não puderam entrar aqui conosco em função dessas restrições quando nós acertamos essa escuta nosso gabinete fez contato com a superintendente regional de ensino convidando-a para que ela estivesse presente conosco para que possa inclusive trazer as suas justificativas ela confirmou que estaria conosco ela só tinha uma restrição de horário às 14 horas eu acabo de receber a notícia de que ela não participará então nós faremos a escuta com vocês já tenho a minha disposição de realizar uma audiência pública específica para discutir a situação então nós aprovaremos requerimento e marcaremos com a maior brevidade possível e agora a gente vai fazer a escuta da comunidade escolar sobre essa situação absurda de exoneração da direção da escola que foi eleita por essa comunidade escolar eu quero passar a primeira palavra então para a Maria Renata que é professora da escola e vai então fazer as suas considerações de tudo que a comunidade escolar e o coletivo de profissionais de educação foi surpreendido com essas questões e com você Maria Renata para você trazer o debate ok obrigada então meu nome é Maria Renata Teixeira sou professora de história da escola Estadual Maestro Villa-Lobos trabalho nessa escola desde o ano de 2016 e estou aqui presente representando o colegiado escolar e também a comunidade da escola só ressaltando a nossa escola ela se localiza na Ror Preto 1144 aqui no bairro Santo Agostinho Belo Horizonte desde a sua fundação no ano de aí na década de 1960 a nossa escola ela vem sendo uma referência na rede estadual de ensino então uma referência tanto aí em termos de compromisso seriedade e sempre prestando serviços à comunidade da melhor forma possível em relação aos resultados a gente trouxe aqui alguns resultados que a escola vem obtido justamente para referendar essa questão aí de ser realmente uma escola referência de compromisso de seriedade no trabalho então no exame nacional do ensino médio nós tivemos sempre excelentes resultados grande número de aprovações também no PROEB em 2019 nós tivemos a nota de 265,2 em língua portuguesa e 268,6 em matemática ambas as notas bem acima da média estadual e também da média regional na questão do IDEB também de 2019 tivemos a nota de 5,4 também uma nota considerada alta quando comparada a média estadual e regional em 2019 também foi realizada uma eleição democrática na qual foi eleita a chapa do Tiago Miranda a Carolina Alcântara e a Bruna Monteiro que estão aqui presentes na verdade o vice a Bruna ela entrou porque o Heraldo que era inicialmente o vice-diretor da chapa por motivos pessoais ele teve que deixar a vice-direção e aí entrou em seguida a Bruna e eles foram eleitos com 82% dos votos por toda a comunidade escolar em eleições legítimas realizadas dentro de todos os parâmetros e as leis vigentes porém agora depois de dois anos de mandato no dia 27 do 8 na última sexta-feira foram então o diretor convocado ele vai explicitar isso melhor para uma reunião ela foi realizada de forma remota então foi online e ele então recebeu notícia da sua exoneração do cargo bem com da exoneração das duas vices que estavam com ele desde o início do mandato essa exoneração foi recebida de uma forma muito uma forma a gente realmente a comunidade escolar o colegiado ficamos extremamente surpresos porque não havia nada de concreto que pudesse referendar isso então em termos de até denúncias ou não tivemos isso na escola estávamos aí realizando nosso trabalho na mais perfeita tranquilidade quando recebemos então essa notícia e aí estou aqui estamos aqui reunidos hoje para tentar pedir os devidos esclarecimentos eu acho que é um direito da comunidade escolar assim como também dos envolvidos no processo é um direito também do colegiado saber ter esses esclarecimentos quanto a essa exoneração inclusive em relação a publicação no jornal Minas Gerais trouxe aqui também o ato de exoneração do Tiago do Tiago Luiz Ferreira Miranda foi exonerado aí da escola estadual mais e o que é colocado é que ele foi exonerado nos termos do artigo 106 a linha b da lei 869 de 5 de julho de 1952 e essa lei ela diz o seguinte nessa linha b a critério do governo quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou interino em cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo então não visualizamos aqui nessa lei usada como justificativa né ou utilizada né no jornal exonerando o Tiago não visualizamos algo muito concreto aí e na exoneração das duas vice-diretoras né Carolina Alcântara e a Bruna Monteiro a mesma coisa foi mencionada a resolução a 41-27 de 2019 e essa resolução ela diz que ela estabelece normas para escolha de servidor ao cargo de diretor e a função de vice-diretor da escola estadual de Minas Gerais e trata de outros dispositivos correlatos ou seja também na resolução citada não encontramos aí algo que justificasse ou que pudesse esclarecer para a gente essas exonerações então estamos aqui mesmo com o objetivo de pedir esclarecimentos né e também de pedir a secretaria que faça aí a recondução dessas pessoas aos seus cargos né que foram como eu falei eleitos democraticamente e tem o apoio na comunidade escolar e também do colegiado é isso Renata muito obrigada obrigada por essa contextualização a contextualização só nos deixa ainda mais perplexos né com que de repente né de repente para vocês né para a gente essa situação foi imposta à comunidade escolar eu vou passar a palavra agora para o Rafael estudante do colegiado escolar presidente da AMES que é a associação municipal de estudantes secundaristas para que ele também traga aí as questões e na sequência nós vamos ouvir a Bruna e a Carolina Rafael com você boa tarde aí né todos e todas quem está nos ouvindo aí nos escutando online meu nome é Rafael já fui muito bem apresentado e olha gente para se manter no poder esses governos esses representantes tem tomado caminhos cada vez mais ousados assim né e para não dizer autoritários para não dizer todos esses outros caminhos que nós conhecemos que a gente já viveu que a gente já derrotou mas que tem muita ânsia de voltar a fazer como era antes e a situação hoje nossa é extremamente grave porque se por um lado nós temos um governo federal com um recorde de rejeição um governo que conduziu a mais de quase 600 mil pessoas a perderem suas vidas que conduz uma política econômica extremamente irresponsável que as notícias que a gente escuta todo dia são um senhor misturou ração com feijão para se alimentar as filas agora para vender osso voltaram a crescer osso virou artigo de açougue de novo então se vende osso agora uma senhora que pede gordura para alimentar a família essa é a política econômica que a gente tem vivido e junto com ela a política do autoritarismo de dizer que nós não vamos ter eleição de dizer que não é legítimo o processo que a gente tem e por outro lado aqui no nosso estado nós temos um puxa-saco né um 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 fantoche um inimigo do povo chamado Romeu Zema e que tem puxado essa mesma política que o governo federal toca e que esse governo aqui acha maravilhoso então nós temos hoje no nosso estado a representação fiel dessa política do que há de mais atrasado expressa nesse governo do Romeu Zema e aí nesse sentido nós encontramos várias coisas similares né são governos que detestam o voto detestam o debate detestam a troca de ideias detestam a liberdade de expressão e isso que aconteceu na escola Maestro Villa-Lobos é mais um exemplo é um retrato fiel da política que esses querem impor porque eu acho que é isso não vem de uma vez né vem um passo de cada vez vão testando vão abrindo espaço onde é viável onde não é e isso que nós estamos discutindo aqui hoje é do mais completo absurdo que a gente já viu é pegar o voto de 82% da comunidade escolar e jogar no lixo rasgar a vontade de quem constrói a escola todo dia dos professores das professoras dos estudantes de quem trabalha na escola todo dia para manter a educação funcionando e dizer que a vontade de todo mundo não vale absolutamente nada porque o que vale é a vontade de um que não trabalha não faz absolutamente nada que só trabalha para as grandes empresas que só trabalha para servir o interesse de uma minoria é que vale só essa que é a democrática só que aí tem um negócio tem que combinar com a gente também porque se não combinar com a gente aí as coisas não andam eu acho que é nesse ponto que a gente se encontra hoje é um absurdo que estão fazendo mas mais do que isso é um absurdo que nós não vamos tolerar que não é possível de ser assim minimamente não tem conciliação nenhuma é impossível ter um diálogo com um nível de imposição dessa com esse nível de um estado que eu quero aqui fazer coro que além de não apresentar nada na audiência de hoje não apresentou nenhuma política de educação nos últimos três anos a política da secretaria de educação do Romeu Zema é fechar a escola e fechar a sala de aula essa é a política acabar com a educação não pagar os professores não pagar os trabalhadores da educação mais nada e por essas e outras eu acho que a gente está aqui reunido para primeiro fazer essa denúncia e dizer que a nossa única a única coisa que nós temos para mediar é a exigência da revogação disso para ontem não existe outra saída a não ser aceitar o que há de mais justo e democrático que é a vontade de 82% da comunidade escolar que foi e que elegeu essa diretoria que está aqui hoje então para nós não existe outro um meio termo e para finalizar só queria dizer o seguinte e aí nós temos superintendência nós temos outra coisa nós estamos cansados dessa política feita de cima imposta sabe é muito fácil fazer política de cima do alto da sua sacada de quem não está enxergando absolutamente nada de dentro da escola sabe para professor que tem que dividir banheiro com aluno sabe para não ter um papel higiênico para entrar numa sala de aula que é metade do quadro a outra metade está quebrada e você tem que fazer dois passos para cá para completar uma frase sabe nós estamos cansados porque é muito fácil fazer essas imposições difícil mesmo é estar na escola todo dia seja estudante seja aluno seja SB isso que é difícil se deslocar todo dia pegar um transporte horrível e entrar nas escolas que esses que estão lá em cima fizeram questão de destruir certo e que nós não aceitamos mais esse tipo de política e se quiser fazer pode tentar mas vai ser na marra porque nós não vamos aceitar e nós enquanto representação dos estudantes eu também como membro do colegiado passando aqui para dar todo suporte à direção aos professores da comunidade de dizer que esse processo não vai passar sem luta e que se estão achando que está assim bonito e legal nos aguardem porque essa história não vai ficar assim nós estamos muito cansados muito a pandemia veio para acabar com tudo que a gente tinha de paciência de saúde mental de física e que agora são dois caminhos ou é nós ou é eles e nós estamos blindados de muita certeza de estar do lado certo da história e só para finalizar quero fazer uma leitura aqui da carta que uma estudante fez e que eu acho extremamente importante esse relato e eu finalizo e a carta diz o seguinte meu nome é Maria Eduarda sou ex-estudante da escola estadual Maestro Vila Lobos formei no ano passado e estive no Vila na última sexta-feira para buscar um histórico escolar saindo de lá eu comentei com os amigos que estudaram lá como a escola está linda e bem cuidada e fiquei com um sentimento de gratidão enorme de saber que a escola estava em boas mãos que eu fazia parte daquilo que nós deixamos uma escola melhor para as próximas gerações que uma semente foi plantada com essa direção que escolhemos e que as próximas gerações vão colher os frutos disso ainda sábado sou pega de surpresa com a notícia da exoneração recebi a notícia fiquei assustada e triste ainda mais com a forma que foi feita de forma desrespeitosa autoritária e antidemocrática o que estudantes e estudantes corpo estudantil sentiu hoje a tristeza e que nossa voz de ação foram desrespeitados eu pude participar do colegiado escolar e pude ver como essa gestão é uma gestão séria e honesta que se importa com a educação que se importa com a escola Tiago presidente do colegiado sempre foi muito transparente explicava as coisas cuidadosamente até dez vezes se fosse necessário apresentava orçamento todas as notas pedia opinião e licença do colegiado até para fazer cópia da chave eu não tenho dúvida do porquê eles não apresentaram justificativas palpáveis para a exoneração estranho é se tivessem apresentado alguma a direção composta por Tiago Carolina e Bruna não só mexeu na estrutura física da escola sim um belo jardim banheiros sendo reformados rampa linda importante de acesso mas acima de tudo na direção deles os estudantes puderam ser ouvidos ser vistos ser respeitados e eu acredito que isso faça diferença no ambiente de educação nós estudantes ex-estudantes não podemos aceitar que o governo interfira a uma direção que foi escolhida legitimamente democraticamente com 82% de adesão por isso meu repúdio a essa decisão da secretaria de educação e minha solidariedade a direção que sim é a direção legítima do maestro da Luz obrigado muito obrigada Rafael eu passo agora para as considerações da Bruna que é uma das vice-diretoras da escola obrigada deputada é até difícil falar depois desse relato porque a gente trabalha pela nossa comunidade e o que a gente está passando não é um problema meu não é um problema do Tiago não é um problema da Carolina é um problema que não é nem só da nossa comunidade é um problema de todas as escolas estaduais porque se aconteceu na nossa pode acontecer em qualquer uma e assim ainda que a exoneração seja um processo difícil etc a gente não teve nem explicação de porque a gente foi exonerado nós não fomos nem comunicados eu e a Carolina vice-diretora porque a gente foi exonerado nem o Tiago mas a gente não recebeu nem a gravação da reunião que falava que nós seríamos exonerados uma total falta de respeito não só com a gente como eu deixei bem claro mas com a nossa comunidade e eu fui muito bem representada já e gostaria só de estar aqui para exigir a nossa recondição a cargo que é da nossa comunidade e deixar esse alerta por isso que nós estamos aqui para exigir o nosso cargo democraticamente eleito de volta obrigada eu que agradeço e lamento profundamente o que vocês estão passando como vice-diretoras como o Tiago é diretor a comunidade escolar essas relações autoritárias como disse o Rafael elas nos afetam elas nos adoecem elas nos tentam jogar num desencanto estrutural então eu lamento muito eu realmente se fosse da minha competência pedir desculpas eu pediria não é porque não foi fato gerador não foi da assembleia ou do poder legislativo enfim mas eu lamento muito dói demais ver relações como estão sendo estabelecidas com as nossas escolas estatuais com os nossos profissionais da educação no caso da direção da escola eu sei que durante toda a pandemia vocês tiveram incontáveis demandas presencialmente vocês foram demandados vocês recebem dezenas de planilhas memorando explicando memorando planilhas fim de semana demandas que precisam ser cumpridas com prazos que não são execuíveis mas que são exigidos de vocês aí vocês consomem o fim de semana de vocês para organizar as coisas eu sei que a escola está perdendo autonomia do que é básico organização do horário gente quer coisa mais básica do que a gente organizar o horário essa autonomia sendo retirada para dizer do mínimo então eu lamento muito que a comunidade esteja passando por uma situação tão horrível como essa eu vou passar as considerações também para a Carolina para que ela traga suas contribuições e depois para o Tiago e aí a gente vai vendo que encaminhamentos eu posso assumir com vocês já nessa audiência nessa nessa escuta do qual vocês todos são convidados da comissão de educação ciência e tecnologia nessa tarde de hoje Carolina com você a palavra primeiro então boa tarde a todas e todos que estão aqui eu agradeço imensamente a oportunidade da comissão dada hoje para a gente em especial pela deputada Beatriz Serqueira de abrir possibilidade de escuta neste plenário diante do que aconteceu já retratada pela Maria Renata nossa professora e colega contextualizada pelo Rafael e Bruna também porque situação semelhante não foi dada para a gente de oportunidade no momento de dispensa da minha função de vice-direção minha e da Bruna como ela já disse a gente foi informada pelo Tiago diretor Tiago que por sua vez foi sobre também as vésperas da publicação numa reunião remota a gente fica muito triste mesmo diante dessa situação vou enfatizar a palavra que já foi usada aqui do desrespeito em relação ao mínimo que seria de saber porque que haveria uma dispensa e que tivesse uma reunião para ser falado sobre isso da qual mais uma vez reitero não tivemos a gente deixa o cargo então de uma comunidade escolar que elegeu a gente com 82% dos votos isso dói na gente no sentido de que quando a gente entra pela direção com o anseio de colaborar na construção de uma escola de uma comunidade que vai fazer com que que respeite as pessoas que entenda a educação como algo importante na vida dos estudantes dos profissionais que estão ali envolvidos que sabem que apesar dos pesares a educação cumpre um papel fundamental na formação de qualquer pessoa ela é libertadora ela forma a gente como sujeito ela alimenta a esperança e alimenta o sonho da gente e é um sonho é uma categoria importante na formação de qualquer pessoa a gente nunca tem que deixar de sonhar e com certeza é um sonho de construção de uma escola melhor como foi dito aqui então a gente conta com o apoio dos professores alunos e famílias que acredito que o melhor para a escola é a recondução do cargo de direção uso as palavras da Bruna não porque é um cargo assumido pela gente mas porque foi uma escolha da comunidade escolar e que temos o apoio dela neste momento e é reconhecido que a gente iniciou uma administração com amplo apoio da comunidade com escuta e diálogo com respeito e que fez melhorias na estrutura física e na sua organização a gente enfrentou um contexto de pandemia que configura uma situação que nunca antes foi vivenciada pela educação pública nunca antes foi vivenciada por uma administração escolar que impôs inúmeros desafios a todos para alunos famílias principalmente as condições são inúmeras dentro de um contexto da realidade escolar a gente sabe que é uma comunidade bastante heterogênea no acesso às redes de informática enfim para o corpo docente também a gente sabe que o ensino básico ele exige determinadas trocas presenciais para o processo de formação e para a administração é algo que realmente cansa cansa e que a gente se manteve forte sabendo que era um contexto de uma crise social de um contexto mais amplo mas que a gente se manteve forte unido sabendo que somos colegas de profissão somos amigos e que acreditamos que a nossa escola faz parte da nossa vida e na vida das famílias e ela é muito importante para todos é difícil falar isso aqui agora mas é isso eu tenho muito orgulho de fazer parte da escola Mestre Villa-Lobos da qual eu tenho um orgulho muito forte na minha formação como professora aprendi muito na gestão escolar e acredito que é o melhor que a gente tem que defender a nossa escola a condução do nosso cargo é algo extremamente importante para a manutenção da democracia nas escolas para a manutenção do respeito do que o anseio de cada sujeito envolvido na construção da escola requer e é isso agradeço mais uma vez a oportunidade de fala reitero uma oportunidade que não foi dada em nenhum momento para a gente obrigada Carolina eu que agradeço e de fato eu vou de novo lamentar não é possível fazer política na educação sem escutar as pessoas a educação é um lugar essencialmente do diálogo então eu não consigo de fato compreender nem aceitar posturas como essa quem está nos acompanhando pela TV Assembleia nós estamos recebendo a convite meu são convidados da comissão de educação é a direção eleita democraticamente é da escola estadual maestro Vilas Lobos aqui em Belo Horizonte e que foi é sumaramente exonerada sem é sem justificativa é em desacordo inclusive ao princípio da gestão democrática então nós estamos aqui fazendo a escuta e lamentando que isso esteja acontecendo num lugar que essencialmente requer respeito diálogo e processos participativos que é a educação vou passar para as considerações do Tiago o Tiago é o diretor da escola nós acabamos de ouvir a Carolina vice-diretora o Tiago é o diretor da escola que assim como a Carolina e assim como a Bruna foram exonerados pela secretaria pelo governo do estado no último final de semana Tiago seja bem-vindo com você a palavra boa tarde boa tarde a todas e todos queria cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira para mim é difícil falar assim porque sempre foi a Bia então continua sendo a companheira Bia companheira das greves das mobilizações das quais eu conheço há bastante tempo a companheira Denise lembrou a greve de 2011 eu estava lá no movimento dos acorrentados lutando junto lutando pelo piso gritando brigando xingando lutando por aquilo que é o mais justo e digno do mundo aquilo que eu aprendi a fazer desde cedo e que eu tenho a esperança de não parar de fazer nunca mais eu tenho uma história com o Vila Lobos eu fui aluno do Vila Lobos e a minha primeira manifestação política foi lá eu tinha 13 anos de idade era a rádio estudantil e por algum motivo que eu não me lembro mais a diretora da escola proibiu a existência da rádio e aí aquele bando de menino se movimentando não, não pode não, não quer como que faz porque que faz ela tem direito não tem direito e aos 13 anos de idade eu estava fazendo meu primeiro protesto político consciente da vida dentro da escola que até sábado eu fui diretor e que eu sou professor desde 2013 muito bem eu concordo com a fala de todos os meus companheiros que estão aqui presentes e lembrar que não se trata do mandato do Tiago não é disso que nós estamos tratando definitivamente não é disso é óbvio me afeta pessoalmente? sim eu tenho uma história os meus companheiros tem uma história e nós temos uma história coletiva naquela escola mas afeta a gestão democrática da escola pública de uma educação que nem sempre foi designada para os mais pobres para os mais pretos para as mulheres e que é exatamente ali aonde os mais pobres os mais pretos as mulheres estão presentes para melhorar de vida nessa esperança em que eles tem que ter voz para poder construir uma escola que tenha o rosto dele dela deles todos e todas quando eu fui eleito com 82% dos votos eu acho que os meus companheiros que estão aqui presentes são capazes de dizer isso eu com a Heraldo e Carolina e posteriormente com a Bruna nós tínhamos uma escola muito conflituosa de difíceis decisões com uma estrutura muito precarizada e eu não vou ficar fazendo louro do meu trabalho eu acho que é importante que as pessoas que queiram possam visitar a escola conversar com a comunidade escolar ver a estrutura física e a limpeza dela principalmente no momento de obras obra essa inclusive que não foi conquistada pela gestão do Tiago da Carolina e da Bruna foi conquistada aqui dentro dessa casa através de um concurso de redação promovido pela então deputada Marília Campos com uma verba que a gente ficou em segundo lugar muito orgulhosamente de um concurso de redação de combate à violência contra as mulheres nesse momento a gente recebeu uma verba de 200 mil reais 50 mil serão destinados à construção de uma sala de cinema na escola que foi decidida pelos próprios estudantes e outros 150 para a reforma de banheiro eu acho muito muito importante de mostrar como que essa escola tem sido construída durante todo o tempo de modo absolutamente democrático é sobre isso que nós estamos aqui presentes a luta tem que ser a bem do serviço público e eu não teria nenhum problema e jamais estaria aqui presente se eu tivesse cometido qualquer tipo de improbidade administrativa o ato do governador no sábado traz com clareza de que não há outro motivo que não seja a discricionaridade do ato eu não estou aqui neste momento para debater a lei eu estou aqui para complementar as informações que foram colocadas porque junto com a discricionaridade do ato em nomear e exonerar cargos em comissão existe uma outra resolução feita pela própria Secretaria de Educação de Minas Gerais que é a lei a resolução 41-27 de 2019 que eu posso estar muito enganado que foi feito se eu não tiver enganado foi feita inclusive pelo governo atual aonde há uma série de fatores que devem ser respeitados nos ritos e nas normas do Estado para que um diretor ainda que cargo comissionado em sendo eleito democraticamente por toda a comunidade seja exonerado e ali a gestão pública foi desrespeitada na minha opinião porque todos os fatores que levariam a exoneração de um diretor democraticamente eleito junto com o seu grupo diretor as vice-diretoras no caso neste momento Bruno e Carolina não me foram apresentadas infelizmente foi uma reunião convocada de modo virtual para um assunto que me parece extremamente grave e delicado aonde a única justificativa foi de que havia tido um processo contra mim de denúncias que se acumulavam e eu perdi acesso a quais denúncias eram elas estas porque denúncias ocorrem dentro do interior da escola as denúncias são importantes para a democratização da escola porque nem sempre as relações interpessoais são capazes de fazer isso então eu apoio que hajam denúncias inclusive contra a minha gestão caso seja necessário e que elas sejam devidamente apuradas e várias foram e todas elas foram arquivadas e nenhuma rendeu qualquer tipo de processo administrativo ou trouxe qualquer condição de uma improbidade seja ela qual for então apesar das diferenças apesar das inconsistências apesar enfim da multiplicidade humana que é maravilhosa nenhuma delas diante da legalidade do serviço público se mostrou como suficiente para que eu sofresse qualquer sanção muito bem eu pedi acesso a quais denúncias eu tinha sido submetido e não me foi apresentado com a clareza necessária todas as que foram apresentadas foram denúncias previamente já respondidas e encerradas uma particularmente eu achei não sei nem que palavra que eu uso às vezes a gente convive muito com as pessoas mesmo sem proximidade assim muito grande a gente vai analisando a gente vai lendo as pessoas vou fazer uma brincadeirinha com você há muitos anos eu te conheço então eu sei quando você está com raiva eu sei quando você está querendo negociar com a categoria e eu tive um pouco a sensação de que você ficou sem palavra quando você foi ouvindo as pessoas falando aqui porque eu ficava vendo você procurando a palavra que você queria usar e parecia que haveria uma dificuldade em encontrá-la foi exatamente o modo como eu fiquei em que uma das denúncias que me foram direcionadas é que na volta agora híbrida haviam poucos alunos na escola e que eu teria servido pão com manteiga para os meninos e que isso é uma denúncia que colaborou no processo da minha exoneração cabe dizer que a forma também em exonerar eu acho que ela exige ali uma relação tanto quanto honesta e nesse caso ela não apareceu no trato com as vice-diretoras porque em sendo exoneradas também independente do motivo que eu não vou entrar agora eu acho que seria importante seguindo um mínimo ali de ritos e normas convocá-las também a reunião o que não aconteceu e nesse ponto eu queria fazer um pedido porque é muito ruim o bate-boca ele não leva nada ele não ele não acrescenta ou raramente acrescenta essa reunião foi gravada e eu pedi já acesso no dia de ontem até agora eu não obtive a resposta ao acesso a essa reunião para que os fatos sejam devidamente apurados e eu trouxe até aqui porque eu acho que seria infelizmente talvez o único local aonde eu teria a celeridade necessária para que eu possa independente se eu vá voltar ou não para o cargo junto com as minhas vice-diretoras aquilo que eu considero como justo mas deixar muito claro aquilo que eu sempre fiz com a minha comunidade escolar que é ser honesto com ela você vai segurar essa parte porque regimentalmente primeiro eu preciso te interromper para prorrogar os trabalhos da comissão que quando chega quatro horas de reunião se eu não prorrogar a gente brinca a reunião cai então a presidência prorroga os trabalhos por até duas horas e segundo eu vou pedir a paciência de vocês porque aqui estava prevista uma outra comissão a gente o deputado André então vai abri-la suspender e a gente vai terminar a escuta então a presidência e a gente vai Eu me importo com que aquela comunidade da qual eu faço parte, da qual instaurou um processo absolutamente democrático e ele veio se democratizando a aluna querida, estudante querida que até para a Chaves eu pedi autorização para poder tirar de modo prévio então eu acho que é digno É isso que eu gostaria Thiago, muito obrigada Eu passo agora para as considerações da Jurama que é professora Vivendo que hoje a comissão está fazendo a escuta Boa tarde É uma escola muito bacana para se trabalhar principalmente nessa nova gestão do Thiago O Thiago Então nesses dois anos a gente pôde presenciar e viver esse diálogo constante com a comunidade escolar que participou na eleição transparente na eleição que foi pautada por uma conhece o Thiago e acredita no Thiago então estamos indignados né Também esses atos públicos administrativos que nos atingem a todos Muito obrigada professora Muito obrigada Eu de novo né eu quero deixar que a minha a minha solicitação para que o governo do estado ao governador e a secretária de estado da educação é o secretário de governo uma solicitação para que vocês sejam reconduzidos aos cargos com a comunidade de forma imediata Segundo eu vou propor aqui enquanto comissão de educação uma visita à escola e a forma que a gente tem inclusive de dar voz à comunidade E é isso essas três essas três e vou propor também no âmbito da comissão a realização de uma audiência pública para fazer uma escuta com mais tempo como vocês merecem como é de direito de vocês aqui na comissão de educação aqui na comissão eu tomei o cuidado de informar o governo e de convidar para que tivesse representação do governo porque a assembleia não é um lugar de evento principalmente quando as suas ações estão erradas e pressionar para uma tomada de rumo de acordo com a gestão democrática e com a professora da escola o Rafael que é a estudante do colegiado escolar e da Ames a Denise que está aqui conosco enquanto sim jute foi a primeira consideração e está aqui conosco da professora a Jurama que é professora da escola e o Tiago diretor da escola exatamente isso né Tiago nós já nos conhecemos há bastante lembrar isso gente questão democrática não é uma escolha do governo de plantão é uma conquista da sociedade brasileira com a redemocratização tanto é que é da constituição né de 88 que está lá muita gente militar para que nós tivéssemos uma constituição cidadã com os erros e desacertos né da constituição própria do momento político mas uma votação uma votação um processo de golpe parlamentar e antes disso estive nas ruas em Brasília fazendo a defesa da democracia porque eu compreendia que o ataque a presidenta de eleito sem ter cometido o crime no caso dela crime de responsabilidade no caso de vocês qualquer crime relacionado a gestão que com uma dignidade que envergonha muito homem por aí enfrentou de cabeça erguida um processo de golpe parlamentar tendo a misoginia e a violência política de gênero e tanto tempo depois olha a sua vida como é que está a sua vida se esse golpe parlamentar iniciado em 2016 nascer pelo povo mineiro que está no exercício do seu mandato esse eu não posso desrespeitá-lo enquanto alguém que foi eleito e escolhido pela população que foi às urnas em 2016 que foi